rapaziada estamos ao vivo em diretamente aqui do Rio de Janeiro estamos aqui recebendo mais um convidado que foi muito citado aqui inclusive né muita gente citou o nome dele falando bem né várias histórias boas e hoje chegou o dia da gente receber aqui Moisés Santiago meu irmão bem-vindo viu o prazer imenso poder te beliscar aqui a gente tá achando que eu tava achando que fantasma é real né é de coração Brito eu tava muito ansioso muito ansioso mesmo para participar né como você disse e ficou uma sequência aqui dos quatro cinco né amigos aqui o Moisés Santiago o histórias com Moisés Santiago e a gente vai criando essa curiosidade obrigado aí pela oportunidade o que é isso prazer é nosso inclusive o pessoal a gente botou um vinho aqui eu falei para ele ó Moisés estou com um vinho aqui que tá quase vencendo ele falou não seja por isso não vai vencer né ele nem gosta então a gente vai deixar um vinhozinho aqui inclusive até para relembrar o papo com o Xande né que falou de você para caramba contou uma história maneira que até você falou que trouxe o relógio aqui para mostrar né provoca a verdade a história é verídica né relembra para galera que confessa história uma 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 delas que eu tenho com no samba né com o Xande é temos algumas 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 pérolas bem interessante essa aqui é bem legal primeiro né aí ó um brinde a felicidade saúde amém e aí esse é o relógio então tem que beber nesse é o relógio tá aqui ó ele aqui ó aí ele foi a gente se encontrou né um dos encontros a gente na porta do Salgueiro tava tava na época de disputa de samba né ele tava na parceria até ele tava junto até com Sereno e tava em outra parceria foi uma reunião lá no Salgueiro a gente do lado de fora ele chegou e tal ele feliz da vida com o momento que ele tava vivendo né dado e ele tinha gravado esse com esse relógio aqui no revelação no morro ele tá lá aparece ele com o relógio né sim aí ele veio rolou um papo lá ele todo emotivo o caramba e o pai pegou o relógio aí me deu relógio aí falou porra esse aqui esse é teu eu falei que é isso cara isso aí é uma relíquia tua e não isso aqui é para tu guardar aí eu tava quando ele falou o relógio tava barato tava quebrada a pulseira aí eu consegui correr atrás né eu gastei um dinheiro um pouquinho porque a pulseira é um pouquinho cara né mas só valeu a pena deu relógio caro sabe como é que é carro caro o farol é caro né relógio caro a pulseira a manutenção é cara aí eu tive que aí fui mandei correr atrás correr atrás consegui comprar a pulseira e trouxe fiz questão de trazer porque foi uma das uma das vezes citado nosso nome aqui contigo e faz parte mais uma história para a gente poder ter junto né Claro e antes da gente começar aqui a contar na verdade continuar contando as histórias não esqueça pessoal de se inscrever no canal que é importante dar o like aí no vídeo e outra coisa fundamental quem anda de carro tem que ter um serviço de proteção veicular né Moisés porque não dá para rodar desprevenido aí né às vezes pode bater pode Deus me livre teu carro roubado né enfim para não ter esse tipo de problema você tem que ter o serviço de proteção veicular da Unibras que é um valor baratinho a partir de cem reais a gente vai deixar aqui na descrição o contato deles você entra em contato pelo WhatsApp consegue fazer uma cotação e contratar esse plano para você rodar aí tranquilo e para os pagodes aí tranquilo cantar os sambas do Moisés tranquilo lá sem nenhum tipo de problema tá então é isso Unibras Moisés falando assim samba cara a gente tava falando aqui antes de começar de vai lá vai lá né que é o o seu maior sucesso né um dos maiores sucessos da do samba né é quase que a minha história né não no samba né esse samba sim a gente pode começar com ela então eu tô cantando meu amigo começou no violão né inclusive a gente tá aqui tem o que tem a como é que o nome do violão por favor Tunil Júnior apareceu aqui tu não consegue abaixar a cabeça aqui para galera te ver aqui ó aí o Tunil aí rapaziada o meu filhote aí sim puxador da academia do samba do salgueiro é viu começou lá era ele cantava na escola Mirim do Salgueiro caramba aprendizes aí o e o talento de ser menino e chamei ele começou a defender samba comigo né no salgueirão né e foi foi ganhando o chão aí virou foi carro de som do salgueiro e depois tornou por um ano ele foi intérprete oficial do salgueiro né num trio lá e a gente vai ficar feliz que Tunil é é um filho para mim né que bacana então tá muito bem acompanhado eu pedi vai lá vai lá não tem roteiro o pessoal pode ser vai lá vai lá começar então para a gente conversar falar agora ano que vem ela completa completa 30 anos de gravada pois é Santiago Alexandre Silva e meu saudoso irmão não então tá mais com a gente a André Rocha vai lá 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 no cacique samba não fique de marra vem cá não deixa essa rola quebrar meu barco já vai navegar vou dar a partida É, vem cá, o pudim sem coco não dá Já estou preparando o jantar Vem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Beijão sem tempero é rodiadura Bate na palma da mão Anexa Alveira É, pois é, estou procurando o seu Zé Ficou de me dar um qualquer Busquei na Bahia e Maché De olho no acarajé Ganhei uma preta No candomblé Palma da mão Palma da mão Ai, 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 ai Pediu pra comer gostos Ah, meu irmão Começamos em grande estilo, hein, pessoal Em grande estilo Rapaz, esse samba aí deve ser um orgulho, né Você saber que toda roda de samba Isso é literalmente Toda roda de samba vai tocar Vai lá, vai lá Acho que pro resto da vida, né, cara É, cara Como é que é esse sentimento pra você, assim, Moisés? Esse sentimento Esse samba, ele já é especial Pela história dele Ele tem uma história por trás dele Muito importante na minha vida Foi um momento de divisor de águas na minha vida Né, esse período que a gente fez esse samba Eu tava sem voz Eu tinha perdido a voz Né, um momento bem complicado Tinha sido diagnosticado Que eu nunca mais ia voltar a falar na minha vida Caramba E foi o momento que eu modifiquei O caminho Porque eu mais cantava, né Eu era cantor de samba e redo da tradição Na época A tradição tava, pô, num momento bem legal E eu era o intérprete oficial Tive esse diagnóstico Tive que operar as cordas vocais E a partir daí Eu passei a me dedicar um pouco mais a compor Tem algum problema relacionado Com o que o Kleber Augusto teve? Ou não? Era alguma coisa parecida? Deus me desguarde, né Infelizmente o do Kleber foi um problema maligno Foi bem severo, né E o meu, graças a Deus Não foi isso, né Não foi maligno O meu problema maior Foi que naquela época Existia um tipo de tratamento E hoje existe Hoje você Hoje você cuida do papiloma E pólipos Com fono Exercícios, né Não precisa mais Não se opera E naquela época Em 1993 Quando aconteceu isso Ainda tava meio que em estudo Eu lembro que na época O médico Eu tive que esperar ele voltar De um congresso Na época O médico me operou Daí ele tava na Austrália Eu tive que esperar ele Eu não conheço justamente falando Sobre essas coisas novas Da ciência Em 1993 E ele Naquela época Acabou fazendo uma raspagem Foi o que danificou Na época Minhas cordas vocais Aí eu tive Até hoje Eu ainda tenho um pouquinho de Fibrose, né Que fala, né Então eu tenho que ter mais cuidado Eu tenho que cuidar mais Eu tenho uma preocupação maior Então nesse período Eu tinha acabado de ser eleito O melhor cantor do Rio de Janeiro Do grupo de acesso Pela extinta Rádio Tropical Era um júri Com esse brandão Dizendo bandeira Uma coisa assim Bem legal Eu ganhei esse prêmio E perco a voz Nossa E tua cabeça Como é que ficou tua cabeça Nessa época aí Eu tava com o CD pronto Produzido por Evaldo Santos Entendeu Tava em negociação na época Uma história bem legal Então esse samba Aí a época Vamos pra parte Que chega no samba Tinha um grupo chamado Só Bamba Que era com o falecido André Rocha Com o Sérgio Procópio O falecido Duarte O Flavinho Cardoso Do violão Duarte Que é o pai do João Duarte Que é um músico aí Da nova geração Era um grande amigo meu Duarte A gente chamava de irmão A gente chegava era irmão Irmão Entendeu Muita gente achava que a gente era irmão também Então Era o meu primo Alexandre Silva Aí eles Me vindo em casa Pô vem tocar com a gente Ficar com a gente tocando e tal Aí eu comecei a tocar Com eles Eu tocava Bem Aqui Pra época lá Eu tocava bem surdo Repique de mão e tal Eles me chamaram pra tocar E aí chegava num dado momento Que cantava um samba do Procópio Que era o Talarico Aí eles faziam o samba do Talarico Aí Talarico É que o Zeca gravou? Eu não falo mais com o Talarico Aí cada um ia lá sambar na frente Aí o André Rocha Ficava assim Vai Era a fama Vai Pampampam Vai lá Pampampam Vai Pô aquilo na minha cabeça Aí eu Um dia na casa do meu primo Aniversário da minha tia Eu falei Pô isso aqui tá me rodando Eu não falava assim Eu falava pior do que isso Não saia a voz Caramba Que tava recuperando ainda Eu chamei meu primo Aí falei no ouvido dele Pô cara esse som tá rodando assim Na minha cabeça Pô pega o cavaquinho O Alexandre Silva Aí pegamos Pegou o cavaquinho Ali mesmo a música saiu Aí cantamos ela já no aniversário da minha tia Ela já saiu dali como um sucesso E foi estourando nas rodas de samba Mas saiu rápido assim a música Todos os versos Ela veio pronta assim cara Foi uma coisa muito incrível A gente começou a fazer Quando chegou Aí o bagote que teve Foi o grupo Sabamba todo pra lá Aí fizemos uma roda de samba da família Aquelas coisas né Do quintal da família Lá em Nova Iguaçu Na terra onde eu nasci Foi lá Aí começamos a cantar né Aí mostramos Foi mostrando a música O Alexandre né Foi mostrando a música Todo mundo pegou na hora E dali o Sabamba começou A botar ela nos shows Entendeu Aí ela começou a ir pros shows Aí foi Quando É a história mais interessante Assim das minhas músicas É com vai lá vai lá Cara Mas eu fico imaginando assim Se na hora que você terminou Um samba desse Se vocês né Tinham noção Que seria tão marcante Porque eu acho que Isso de repente vocês Vão sentindo aos poucos né Porque pô Hoje aquela história Que a gente falou Marcou né Até hoje todo mundo toca Você já tinha essa noção Quando a música saiu lá Eu tinha É Mas é uma história assim É a primeira vez Que eu vou contar ela assim Um pouco mais na íntegra Aí o Sabamba começou a cantar Aí ela foi estourando nos pagodes Né As rodas de pagode de mesa O caramba Que era na época Tinha muito ainda Sem microfones Né No gogó mesmo Aí ela foi O Sabamba foi gravar O segundo CD deles E pra mim A música tava no disco Porque eles já cantavam Já faziam as apresentações A gente já tocava direto A pessoa já conhecia E o produtor Era um grande amigo Uma pessoa também Incentivadora do meu trabalho E Que era o Adilson O falecido Adilson Victor Victor Sim Aí eu gravei nesse disco Eu gravei Repique de mão no disco Aí toca a primeira música Segunda Terceira Quarta Acabou Dez músicas E nada da sua Acabou Vambora rapaziada E nada do vai lá vai lá Aí eu Falei Não vai gravar Ou vai lá vai lá E eu sem voz Na época Ainda tava Bem prejudicado Chamei o grupo Falei O falecido Adilson Falei Não vai gravar Ou vai lá vai lá Bicho Pô isso mesmo Vocês tão maluco Todo mundo canta música Não sei o que Não Adilson falou que não Então vamos lá falar com ele Pô Adilson Não vai gravar Aí ele falou assim Pô cara Isso aí Essa música não é legal Pra disco não Essa música é legal Pô Continua no show de vocês Aí cantando Aí passou meses depois Escolha do Fundo de Quintal Aí aquilo ficou Na minha cabeça Que a música Poderia não ser legal Para um disco Fomos lá Para gravar Para a mostra Do Fundo de Quintal No Cacique de Ramos Mais de 100 compositores Todo mundo lá Rio do Hora lá Aí nós preparamos Duas músicas Eu Meu primo Alexandre Silva E o Serginho Procopio Aí fomos lá Eu tava cantando Aí Cantamos a primeira Outra Cantamos a segunda Pô tem mais uma aí Aí eu Pô a gente só tinha preparado Duas Aí eu Não tenho Aí o Renatinho Partideiro Fala assim Pô me dá licença Ô Moisés Pô Sr. Rildo Fundo de Quintal Por favor Falecido Renatinho Pô esse cara Tem um samba Que todo mundo canta Nas rodas de samba Aí bicho Pô ele tá sem voz Vão ajudar ele É fácil Aí o Sr. Rildo Pessoal Pô vê lá Tá comprando a música É tua Caramba Fala Não a música é dele Não sei nem de que é A música eu sei que é dele Dele eu sei que é Aí eu não sei voz Não sei aquela coisa assim Aí ele falou Vamos fazer silêncio É muito maneiro Os versos eu não sei Mas é vai lá Vai lá E oiô O resto é fácil Ele com aquele vozerão dele Aí puxaram lá o Fá Maior Pô aí os versos Aí todo mundo Ele puxou Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Todo mundo cantando Aí os versos silenciavam Era um silêncio assim Absurdo no cacique E eu cantando Vai lá Vai lá no cacique Samba Não fique de mar E a voz Caramba Deve ter saído um pouco mais alto Na emoção Mas foi As veias Pareciam que ia estourar Eu sei que eu acabei De cantar a música Foi unânime Já na mesa O falecido Mário Sérgio Contou isso Em programa de televisão Que a música já Ela já nasceu Pro fundo de quintal Caramba E dali foi E ela não era música de trabalho A música de trabalho Tinha sido uma música Do Zé Roberto Você é pra te ver Sorrir Eu sou capaz Foi a música que saiu de trabalho E ela veio por São Paulo Veio crescendo O público cantando Ela veio de São Paulo Explodiu em São Paulo Aí Caramba Que história Virou a minha vida Imaginando você ali Ainda com a voz Embargada ali Em recuperação E tendo que mostrar o São Paulo Essa história Ali mudou tua vida Então ali Aquele momento É uma história Que me pega muito É Ela é o divisor de água Da minha vida Minha vida financeira Meu trabalho É uma música Que quando eu penso Que tá ruim Ela pinga Me ajuda muito A construção É uma referência Que eu tenho Quando as pessoas Perdem música Naquela época Então Pô, manda um Vai lá Vai lá pra gente Então ela Foi abrindo as portas A partir dela Eu fui gravado Frequentemente Pelo fundo de quintal E foi uma música Marcante Porque foi o primeiro O primeiro trabalho Com Ronaldinho e Mário Sérgio Era um desafio Pro grupo O grupo vinha Por menos de 10 mil Cópias vendidas E estourou Disco de ouro Naquela época Mais de 100 mil Cópias vendidas Quase 200 mil Então ela Foi o divisor Pra mim Pro grupo fundo de quintal Pra mim Pro meus parceiros Que é o Alexandre Silva E o falecido André Rocha Então pra mim Muito mais Acho que eu Consegui aproveitar Bastante E aí quando eu Voltei a cantar Aí eu estive na Bahia Por causa dessa música Eu fui gravado na Bahia Já em 95 Aí montaram um grupo Lá em São Paulo Comigo lá Eu era um cantor Com o Elin do Salgueiro Chegou a fazer parte do grupo Que era o grupo afirmação Aí o Elin saiu O Xande Fez parte do grupo Não chegou a botar voz Eu acabei cantando o grupo O disco praticamente todo O Marcão do Ave Maria Eu também levei pra São Paulo Então foi um grupo Que começou através do Elin Eu, Elin E um amigo Marrom O Marrom lá de São Paulo Montamos um grupo O falecido Baiaco Que era aqui do Rio de Janeiro Eram três do Rio E três de São Paulo Nós éramos em seis Aí depois foi O Elin saiu Aí foi entrando o pessoal Aí só ficou Eu e o Rio O falecido Baiaco do Rio Então foi uma música assim Que foi me abrindo portas Abrindo portas Ali mudou mesmo tua vida Aquele momento É o pano de fundo A trilha sonora Da minha história Da minha vida Eu fico pensando O orgulho que deve ser Porque o Fundo de Quintal É o maior grupo da história E a sua música Certeza que é Uma das três Que qualquer um Que for contar A discografia do Fundo de Quintal Cantar A discografia do Fundo de Quintal Vai cantar Vai lá vai lá Então deve ser um orgulho Imenso assim Porque ali você se realizou Como compositor Então depois dali Eu fui gravando Gravei no disco seguinte Gravamos Menina veio me dar um beijo Menina veio me dar um beijo Amor Chorado com o seu tempero Gravamos essa E emplacamos a outras A outra Ode Gaê E vem pra cá A partir daí Aí o Carlos Caetano Entra na minha vida Através de conhecido Por causa dessa música Ele tinha Gravou também no disco seguinte Aí me emplacamos Papo de Samba Inclusive Pera aí Eu vou perguntar Sobre isso aí Como o Carlos Caetano Entrou na tua vida Mas antes de tu contar Né Essa história Canta Papo de Samba Pra gente Pode ser? Bora Pode ser? Essa eu me perco um pouquinho Eu sou sem vergonha Eu sou aquele cara Sem vergonha Que toca E fica com preguiça De aprender mais Na cara de pausa Já sei que sou eu seguro Pode deixar aqui Vamos lá Papo de Samba Papo de Samba Foi Foi outra história marcante Porque é uma música Que deu título A uma obra do Fute Quintal Foi título do CD Papo de Samba Também Uma música muito importante Foi a primeira Não é É a primeira Que eu gravei com o Caetano Não, não foi a primeira Mas ela foi a que deu título Ao disco Eu, ele e Flavinho Silva Foi o trio Vai lá Faz o nó maior Pois é Santiago Carlos Caetano E Flavinho Silva A madrugada Tá chegando A gente aqui Batendo papo Papo de bola Papo de samba Papo de grana Bafo de cana Nada do bom de passar Sereno tá caindo Deu saudade do meu quarto Oh Minha cama Do meu pijama Da minha dama Deu saudades Do meu lar São quatro horas da manhã E não pintou uma carona Passou um táxi Agora mais a curta A minha grana Os homens da Patam Já me deram doura Segura Tenta loucura Todo final de semana Pra completar Pra completar Quando eu chego em casa É bapapá A comida Eu que tenho que esquentar Meu beijinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar E que ainda me acerta De jeito Se eu não Oh Pra completar Quando eu chego em casa É bapapá A comida Eu que tenho que esquentar Meu beijinho me manda Pro sofá Diz que vai me deixar E que ainda me acerta De jeito Se eu não E diz que ainda E que ainda me acerta De jeito Se eu não E que ainda Que ainda me acerta De jeito Se eu não Madrugada O Caetano contou a história Dessa música aqui Contou Mas vamos contar de novo Eu falei pra ele Ele me mandou Ontem à noite Ele me mandou Tu acha que eu não Tu acha que eu não vou falar De você Por isso que eu puxei O assunto do Caetano Ele deve estar assistindo a gente Inclusive Meu irmão Meu compadre Se tornou meu compadre Da minha filha Caçura Ana Clara É um grande irmão De vida De dia a dia De sofrimento De sorrisos Caetano É uma grande Pra mim Também se tornou Uma referência Embora a gente seja parceiro Mas a gana A vontade Que esse cara tem De compor De botar pra fora E eu acho Eu sou fã pra caramba Essa música aí A gente fez E na época A gente Na cabeça Na minha cabeça Era pra mandar Pro Exalta Samba É mesmo? É Vocês fizeram pensando No Exalta então? Não fizemos pensando No Exalta Essa música Na esse Na beira do Rio O pagode da Tia Gessi O difícil nome Sim Uma noite Um sábado Um samba vazio Aí era um 100% Tava vazio Rapaz Aí eu vendi Umas camisas Uma época Aquela época Que tu faz tudo Pra arrumar um dinheiro Tá no corre Tá na correria Comecei a vender Eu comecei a vender Camisa de Que na época Tinha umas camisas De linha Que eu comprava E eu comecei a vender E fui lá vender Pro 100% Aí Pô todo mundo duro O bagulho vazio Aí Chegou uma hora Que o Flavinho Falou Pô A gente nunca fez um samba Você grava Com o Fundo de Quintal Direto Tá gravando direto Pô Mas Uma oportunidade Que o Flavinho Ele tocou comigo Na avenida Eu levei ele Pra passar pro Caíto Pra tocar comigo Sambirredo Caramba Também é um dos caras Que assim Tem uma história De algumas pessoas Que passaram Pela minha vida Assim Que eu sempre Ficou um cara De abraçar De dar mão Aí ele Aí fomos lá pra fora Sentamos no capô Ele foi dentro do carro Pegou um violão Pra beira Da Da avenida suburbana Pô Essa é essa pérola Cara Ele começou a tocar Pô Aí Pô A gente tá batendo papo E o papo veio E o show Nada de começar lá dentro Aí começamos Cara Ele surgiu com Vem a ideia À madrugada Tá chegando Aí Pô Chegamos Tipo Um trecho Acho que Seis linhas Mais ou menos Seis, sete linhas Do samba Aí Eu falava Vim aí Paramos Aí eu Da fiquei lá E falei Vamos marcar Aí marcamos Fomos na casa do Caetano Porque o Caetano Era meu vizinho Nessa época Aí fomos lá Na casa do Caetano Chegamos lá Porque eles Tavam loucos Aí compusemos Fizemos o samba E aí Pô Nessa sequência Na minha cabeça Eu queria mandar Para o Exalta Samba Eu tinha aquela vontade De gravar com o Exalta também Aí o Caetano Pô Compario Mandar essa música Para o fundo de quintal Eu falei Pô Compario A porrada quase comeu Tu tá maluco Rapaz Essa música Pô Isso é a cara Do fundo de quintal O cara Mano Eu vou mandar Para o fundo de quintal Não quero saber Não sei o que lá Aí ele Pô Eu falei Caetano Isso não é a cara Do fundo de quintal Tem nada a ver com o fundo Essa elevada Não é do fundo Bicho Aí o Caetano Bateu o pé O Flavinho também Contra Pô Ele foi E mandou Caramba Pô A música virou título Do disco Aí até hoje Ele ri da minha cara Quer dizer que tu Isso é porque Não era a cara do fundo Imagina se fosse Foi outra música Que fez o disco de ouro Também Foi título do disco Cantada aí também Até hoje E começaram a regravar Ela de novo Vira e mexe Também Vira e mexe A gente recebe lá Regravações Pessoal regravando E é Outro ouro O fundo de quintal Na verdade A maioria das músicas Que eu tenho Eu já gravei Não gravei tanto Quanto O Caetano Que é uma referência Para mim Mas eu acho Mas a maioria Que eu tenho Que estouraram Foi através do fundo de quintal Tem outras gravadas Com o Dudu Nobre Que fez sucesso também Sim Revelação Capaz de tudo Não é isso? Capaz de tudo Rola? Rola um pedacinho Essa daí Com o Xande de Pilates O cara do relógio Relógio azul O cara que não perde a hora E Nenê chama Essa aqui Nós fizemos lá No Borro da Camarista Pra ganhar teu beijo Sou capaz de tudo De modificar Até meu jeito de ser Bata meu desejo Eu te tomei Me aceita Me aceita Que eu te aceito Do teu jeito Me ama Vou te amar Pra toda vida Eu vejo em teu olhar O medo de dizer Que quer ser a mulher Da minha vida Me aceita Que eu te aceito Do teu jeito Me ama Vou te amar Pra toda vida Eu vejo em teu olhar O medo de dizer Que quer ser Que quer ser a mulher Esse ato de compor Depois que tá pronto Parece que é Pô Foi tão simples Mas deve ser Um exercício Você achar as palavras Achar o tema Como é que você faz isso Pra você ver Intuitivamente Ou você tem Um hábito ali Um ritual Como é que você faz Pra compor Eu tenho muita dificuldade De Acho que teve um caminho Do samba Um dado momento Não sei Quando eu fui buscando As suas necessidades De compor E começou essa coisa De usar Coisas chaves Do acontecimento Buscar tema Eu nunca fui buscar tema Vamos falar uma música Falando do vinho Eu tenho uma música Que fala do vinho Que eu fiz sozinho Fiz pra minha esposa Essa música É a música Do Alex Almeida Daqui a pouco Rola também Um trecho dela É uma música Que eu gosto muito O vinho Bota um vinho Pra esquentar Vamos falar isso Do vinho Eu não tenho Essa concepção Pra compor Aquela encomenda Não rola contigo Não que eu não faça Porque eu componho O Sambirredo O Sambirredo Mais que encomenda O Sambirredo Eu não tenho Eu tenho uma facilidade Muito grande De entendimento Da sinopse De leitura Mas assim Pra fazer Beidiana Eu não tenho muito Esse hábito De usar jargões É muito natural Não tem muita Trama De como Vamos falar O assunto Traçar o assunto Não tem uma fórmula Não tem fórmula Não consegui chegar Nessa fórmula Eu vejo Os caras que fazem Eu acho O maior barato Conseguir Você adequar A gíria do momento O que o jovem Tá falando O que pintou Na internet Eu não tenho Esse domínio De bolar isso Encomendado Não sei mesmo Não tem Eu não sei Se é Eu me acho Meio velho Às vezes O pessoal fala Mas eu já tive Discussões Com o próprio Caetano E tal Dessa renovação Eu não consegui Eu não consegui Me renovar Tanto Para compor Tá ligado Entendi Eu sou meio Preso ainda Ao que vem Entendeu Então Talvez Assim Eu não tenho Uma quantidade Muito grande De música Eu tenho Total aí Somando com Tudo Eu devo ter Um pouco mais De 100 músicas gravadas Juntando com Samba O enredo Com grupos de sucesso Com grupos menores Com mais Somando com meus trabalhos Os que eu já fiz Até agora Então Mas nada foi tramado Assim Nada foi Vamos falar Sobre a garrafa Com coisa até o meio Que tem que durar Até a semana que vem Acaba se de repente Você forçar isso Talvez não saia Tão natural Assim Você vai até fazer Você vai até fazer Mas talvez não vai sair Tão natural Quanto aquele papo Que vem Por inspiração Exato E a parceria Assim Porque por exemplo Você e o Caetano Por exemplo Tem uma parceria De sucesso Vocês conseguem Compor bem juntos Mas eu acredito Que não é qualquer pessoa Que você vai ter Essa sintonia De repente Tem esse negócio também Nem todo mundo Consegue ser parceiro De qualquer compositor Você precisa ter Uma ligação ali Eu digo assim Eu tenho mais Eu digo que eu tenho Mais sorte Do que sou compositor Acho que eu dou sorte Se é abirredo Não se é abirredo Eu vou te falar Eu Eu sou Tira a tua onda Eu confio em mim E assim E o meu lance Parece que não Mas eu tenho um pouco De timidez Minha Então eu sou muito A maioria dos meus parceiros São amigos próximos Eu tenho pouca música Acho que eu não tenho Nenhuma música Com o cara Eu fiz assim Há pouco tempo Eu estive em Brasília Eu fiz Fizemos um lance Lá com o Milcinho Grande Milcinho Fui para a casa dele Vamos fazer um samba Rolou Fizemos um negócio Bem legal Lá na casa dele Eu acho que a gente Fez duas Uma depois Fizemos uma Pelo telefone Mas assim Dificilmente Geralmente esse cara É meu amigo Próximo No caso É meu primo Alexandre Silva O Serginho Procópio Que a gente estava envolvido Já que tivemos Uma época do grupo junto Aí depois veio O Carlos Caetano Mas que a gente já se conhecia E foi uma aproximação Que estão aí até hoje Como grandes amigos O Claudemia Que é o outro parceiro O Xande de Pilares Chegou na minha vida Bem cedo também Como ele chegou na tua vida Inclusive Nos pagodes A gente se conhecia Da época do CCIP de Pilares Um dado momento Eu fui um dos donos Do pagode do boleiro Famoso o pagode dos boleiros É isso O pagode do boleiro Cantado Em sambas Do Luizinho Tio Blô Gravado pelo Fundo de Quintal O pagode do boleiro Era um sucesso Na época do CCIP de Pilares Aí eu frequento Eu sou um pouco mais velho Que o Xande E o Xande era menino E eu já conhecia O Guará Que era uma referência Da família do Xande Os irmãos dele O Crispim São meus amigos E eu já tinha Aquela convivência Aí eu virei um dos donos Na época que o Xande Também começou a frequentar E daquele pedaço todo ali E a gente foi fazendo amizade E a gente Eu via no talento do Xande Eu via no Xande Um pagode da Tia Gessi Aquela coisa toda Desde o começo Você já sentia ali Que ele era diferenciado mesmo Tanto que na época A gente montou esse grupo Em São Paulo Ele fez parte no início Que ia ser um dos cantores Na época ainda No Xande Sonhava com revelação ainda Isso eu estou te falando De 1995 Né? Esse grupo Afirmação Então aí A gente aumentou O laço de amizade E aí começava a falar De componho Aí um dia Ele foi lá em casa Lá onde eu moro Até hoje Lá em Del Caxilho Aí fizemos Fizemos uma música Eu não me lembro É uma música bem legal Cara Aí Fizemos duas músicas E gravamos no grupo Entrou no disco Do Sobamba A primeira música Que ele gravou O Xande gravou Foi comigo Caramba Eu acho que Eu tenho quase certeza Que foi essa música Ele e o Vaguinho Que era amigo dele Na época Aí fizemos essas músicas Aí aumentamos o laço de amizade Fizemos outras músicas Outras coisas Sempre estivemos juntos Sempre nos mesmos sambas E crescemos com essa consideração De amizade Até hoje É um cara que eu tenho respeito Sou fã Vivo pra caramba Com a vitória dele Aproveitar pra ele Dar pra ele uns parabéns Pela nova paternidade Que a gente torce É verdade Terceiro filho já do Xande A gente viu esse início Desse relacionamento Falamos com a Milky Batch Que a gente chama Milky Batch Milky Batch Aí a gente Falei com ela por telefone Bem cedo A gente estava na casa Do falecido Magas Aí ele ligou pra ela De madrugada Ficamos no vídeo Conheci ela bem no início Ele se apaixonando por ela Ele falou Pô, conheceu a menina Estou envolvidas Então queria desejar aqui Deixar registrado Esse carinho Que o papai do céu Nossa senhora do parte dele É o melhor Hora pra ela Que maneiro E é engraçado Como as coisas Começaram a acontecer Não que não aconteciam antes Mas o Xande está num momento Assim tão Bacana da carreira dele Foi indicado agora O prêmio Multishow Gravou um disco Sensacional Cantando Caetano Agora vai ser pai Está fazendo série Acho que novela também Eu me arrisco a dizer Que é o melhor momento Da carreira do Xande Porque ele está num momento Assim que E o filho Eu sempre venho Acho que pra Coroar Deixar o cara Mais centrado Mais ainda Sabe aí Que a responsabilidade É muito grande Então acho que Coroou o momento dele E o Xande Comigo Ele fez uma participação Eu gravei um CD Aproveitar e falar aqui É bom também Aproveitar e sim Esse teu canal Fantástico Eu fiz um CD Ele participou Cantando comigo Que foi uma produção Do Dudu Nobre Tem um outro Parceiro Falar das parcerias Eu ia chegar nele Paramos no chão O Dudu é outro irmão Que eu tenho Um dos grandes irmãos Irmãos que eu tenho Assim Da música Do dia a dia Um cara que está Sempre preocupado Também com as minhas coisas Aí o Dudu Produzi um CD meu Com os arranjos Do Rio do Hora E o Xande participa O Xande Participou Reinaldo Cantando comigo Saudoso E depois eu fiz um DVD Antes da pandemia Veio a pandemia E atrapalhou Todo o projeto Mas tem um registro Do trabalho O Xande também participa Fiz uma live Na pandemia Que o Xande participa Então o cara É um cara presente Também na minha vida E um grande parceiro Também E assim Você entrou no assunto Dudu Nobre Na parceria com o Dudu Antes de falar da parceria Vamos cantar uma de vocês dois Pode ser Favo de Mel Então Pode ser Favo de Mel Favo de Mel Aproveitar o grupo É Vai sair Inclusive é o gancho A gente nem combinou Mas já que ele deu a deixa Que vai sair no canal Do Leandro Brito Em breve Roda de Samba Tchê e Grupo Fala Comigo E a segunda música do trabalho É Favo de Mel É Legal Rapaziada Sucesso aí Tchê é grande Grande representante também Da gente Uma grande figura Um grande artista Um grande sambista Vamos lá Então fala comigo Manda abraço aí Moisés Santiago do Dudu Nobre Favo de Mel Doce Paixão Vejo teu céu Sinto esse teu batom Viajo na ilusão Querendo te encontrar E dizer Nesta canção No mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Seu beijo me dá prazer Prazer Me faz um cafuné Assim Revela o teu segredo Se entregue sem pensar Vem me cobrir de beijos No fundo O meu desejo É poder ser Seu novo amor Seu novo amor Me faz um cafuné Eu quero te abraçar Te amar de seduzir Se entregue sem pensar E a gente se entregar Vem me cobrir de beijos Vem me cobrir de beijos Ganhou uma amiga Ganhou ele Ganhou o Arlindinho Arlindinho também Lá no samba Perdendo a flor Pô a galera Forte que participa Briguei contra um palco de Mike Tyson Briga pesada Aproveitar e mandar um abraço Pro Luciano Barbosa Nosso amigo de Brasília O Luciano Tá aí ligado Luciano do Sopro Luciano do Sopro Grande veterano Foi uma das firmezas Das positividades Pra gente chegar até aqui Com certeza E assim Sobre o Sobre essa música ainda Sobre esse samba Que você compôs com o Dudu Como é que foi a história dela Como é que vocês Fizeram esse samba Esse samba A gente fez na minha casa Também Ele foi lá pra casa Um dia Pra gente compor Mas foi natural Também não foi nada assim A história surgiu também É foi Pegou um cavaquinho E saiu esse samba E rolou Essa coisa linda Que eu também E essas músicas Eu sei que você gosta de história Eu também gosto muito Eu já tive oportunidade Inclusive de cantá-la A gente fez Lá em São Paulo A abertura lá Do show Jorge Aragão No clube esportivo da Penha Com uma rapaziada O Gabriel Cacique Que tá aí Até assistindo Meu mano lá Do projeto lá em São Paulo Que é o Cacique Social Clube Maneiro O Gabriel Cacique Aí ele me chamou De vez em quando Eu participava Já tem um tempo Inclusive que você tá me devendo Aí ele me chamava Pra participar O início tem um bloco Eu era cantor do bloco Fiz o samba do bloco lá E ele me chamou Fiz a abertura Aí quando a gente tava No meio do show cantando Aí o cara Chegou na O menino da produção Chegou Ó Tem um casal aí Que pediu pra você cantar Pra eles Que eles casaram Com a sua música Favo de Mel Da igreja Aí eu cantei Na música Eles subiram Esse casal Subiu ao palco Que maneiro Então já tive Relato de Cinco pessoas Diferentes Que essa música Foi 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 colocado Na igreja Caramba Foi cantado Com essa música Então assim A gente consegue Além de compor Pra trabalho A gente consegue Essa emoção Que a gente mexe Principalmente o samba romântico O samba romântico Ele fala muito Com as pessoas E esse samba Eu tive essa felicidade Com o Dudu Nobre De ter ele como tema De casamento É bem legal Mas é maneiro também Ver a forma Que vocês falam De amor ali Porque hoje em dia Não se tem tanta poesia Assim né cara A gente vê algumas músicas Que hoje em dia Tocam no rádio Enfim Que estão fazendo sucesso Você não ouve Uma poesia Assim né cara Me faz um cafuné Assim Revela o teu segredo São coisas que a gente Não escuta tanto né Favo de mel Doce Paixão Sabe Parece que o linguajar Mudou Tanto né cara Eu acho que a polícia Aí você Você perde A singularidade Da poesia Sim Perfeito Entendeu Eu acho que é essa Procura pelo tema De falar De usar As coisas Que estão na moda Que estão na moda Eu acho que Tirou a naturalidade De você falar Principalmente de amor Falar de amor É falar de A verdade A pureza do coração É se Você está sofrendo Naquele momento Que já aconteceu Eu fiz o samba Com o Caetano Um momento verídico Para a música Para mim é fantástico Era uma música Que o Almig Neto gravou E ele disse Em entrevista Que achava Que para ele Ele deu uma entrevista Na época Um veículo Jornal Ele gravando A gente foi gravando Ele chorava Copiosamente E dizia Que essa música Ia tirar a barriga dele Da miséria Que errei por um dia Entendeu Não proposital E é o que você Exatamente Você desenhou Agora aí Perde essa poesia Natural É assim Eu acho que tem um lance Também Das gerações Eu acho que essa geração De hoje em dia Parece que Até ouvi alguém falando Que a geração atual É a primeira vez Que essa geração de hoje É menos esclarecida Que a geração anterior Porque querendo ou não As pessoas parecem Que estão meio que perdendo O interesse em ler Em aprender palavras diferentes Tá tudo muito pobre Aí eu acho que isso Acaba refletindo Da pessoa Ah vou compor alguma música Aqui pra atingir Essa galera E as vezes Você falar de amor Desse jeito Pra essa galera Hoje talvez Seja um problema Tipo são palavras Que a galera Não costuma falar Infelizmente Porque são É uma forma De falar de samba De falar de amor Enfim Que a gente gosta Que chega no coração Da galera Um dos sambas românticos Que eu gosto Que eu fiz mesmo Que fala De amor também É um samba Um samba Que eu Que eu fiz O primeiro samba Que eu fiz Estudo do Robin É Qual foi? É Desfaço nosso amor Sofri demais Querendo paz Pro meu viver A vida me ensinou Nunca fingi Não insisti Num falso querer É tão difícil Explicar Entender O que aconteceu Fruto da inveja Ciúme O agente Se excedeu O elo Que se rompeu Fez nosso céu Nublar O sol desaparecer E o nosso amor Findar 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 Foi loucura A gente se perder Que tristeza O nosso amor Morri Que pena Já não dá mais Pra voltar Que pena Ver o nosso amor Findar Sabe? O findar Não é coisa Não se usa Hoje em dia Já vai Vou findar Aí entra naquilo Que tu falou De repente O cara Hoje em dia Vai evitar Usar o findar Porque vai pensar O povo não fala É Só velho Que fala isso Mas porra Tem que ter a música Também Pra essa galera Aí tu canta a música Hoje As pessoas cantam Todo mundo canta Só pede pra cantar Entendeu? Eu sou muito Da naturalidade Cara Eu não sou de forçar Barra não Deixa o meio Eu componho um pouco Não com muita intensidade Teve um período Com o Caetano Que eu ia pra casa Do Caetano Praticamente todo dia E saia assim? Fluia legal? Saia Saia Comida Saia cachaça Saia Às vezes Saia samba A gente fala Porque a gente já comeu De macarrão Macarrão com salsicha Aquele momento difícil Tá ligado? Então Já aconteceu Às vezes É por isso Que eu fico com medo De me embrenhar Por parcerias Porque tem dia Que não sai nada E o cara Pô Assim A gente tem um Azuário Um nome Azuário Pô Fazer uma música Com Moisés Santiago Não é aquele dia Que você tá E não bateu O cara Pô Moisés Santiago Não é de nada Poxa Foi lá em casa Pô Não fez nada Só comeu macarrão Hoje Eu faço Não sabia Eu tenho muito disso Pô O cara tem maior nome Mas tu senta pra compor com ele Pô O cara não faz nada Quem faz é fulano Sabe Então assim Eu sou muito Restrito Porque eu acho que isso é muito perigoso Pra mim Tem gente que acha que não Mas eu sou muito assim Eu sempre me prendi Nessa Das minhas dificuldades Porque eu tenho as minhas dificuldades Claro De tudo Pra compor Pra falar Pra me expressar Eu sei dos meus limites Né? Dos meus limites Então Eu não faço Eu não faço essa barra Então vai acontecendo Já fui pra casa do Dudu Pô Ele tem um coqueiro lá A água do coqueiro Do coco da casa dele É sacanagem de bom Ele falou que subia no pé Botava saquinho de Aí bota saquinho de sal Bota não sei o que O caramba Pô a água Já fui pra lá Pra exterminar a água de coco dele Tomando água de coco E bater papo E não sai nada Sim Entendeu? Não sai nada Sai papo Sai conversa É a naturalidade que você falou Quando surgir Beleza Se não tá surgindo Não força também É Acho que é O natural Mexe Mexe com brito Mexe com todo mundo É Vamos mais um então? Pode ser? Lembrar mais um aí? Vou cantar um samba Pouco conhecido Mas que eu amo demais Que eu fiz esse samba Pro casal que eu amo Que sou eu e minha esposa Oh Coisa linda Alex Vibrando Bota um bom vinho Que é pra esquentar Ficar na medida Pra descontrair E a gente conversar Matar a saudade E falar da vida Quando a gente para Pro tempo passar Vê que o tempo Incurta A nossa despedida Bota um bom vinho Que é pra esquentar Ficar na medida Pra descontrair E a gente conversar Matar a saudade E falar da vida Quando a gente para Pro tempo passar Vê que o tempo Incurta A nossa despedida É hora pra deixar acontecer É hora pra deixar acontecer E ver que tem tudo a ver A nossa foto A nossa foto no porta-retratos Num brinde infinito de prazer Que é pra paixão Que é pra paixão reacender Nosso quarto Da maior saudade Fica te esperando Vem meu bem Já chega Vem que eu tô chamando No meu peito arde Tudo está queimando Tô de chama acesa Meu amor Te amo Na maior saudade Fica te esperando Vem meu bem Já chega Vem que eu tô chamando No meu peito arde Tudo, tudo está queimando Tô de chama acesa Meu amor Te amo Eita Calhou certinho com o vinho aí, ó Deu certinho, ó Dá até um gole pra comemorar Esse samba foi o primeiro desafio Que eu aceitei do Caetano É mesmo? Como é que foi esse desafio aí? Ele falou Pô, compadre Tu tem que fazer um samba sozinho Um dia você vai ter que chegar aqui em casa O samba só tem Você quer sempre dividir tua energia Eu falei Pô, mas isso eu gosto Eu faço uma cabeça Já ligava pra ele Na época não tinha muito negócio de telefone Aí a presencial daqui a pouco Quando ele menos viu Eu tava lá Pô, qual é, compadre? Tô com uma ideia aqui E aí ele falou Pô, tem que fazer um samba sozinho E eu ficava com aquilo na cabeça Rapaz Eu falei, mas... Pô, até que um dia, rapaz Eu vejo essa inspiração assim Dentro de casa Eu falei, agora eu peguei ele Aí comecei A minha esposa tava assim na cozinha A gente tinha casado ainda Não tinha uns filhos ainda A gente morava ali em Pilares Aí a mesa dava de frente pra cozinha assim Aí eu sentado na mesa Tomando um vinho A gente abriu um vinho Mas tava naquele meio, sabe Sabe aquele... Aquela conquista Aquele namoro Aquele momento Aí eu... Pô, aí vem, né, cara Aí saiu Aí eu chamei o... Aí o Claudeci Aí o Claudeci Eu morava perto do Claudeci nessa época Claudeci, Claudemir Aí eu falei, Claudemir Aí o Claudemir Pô, vou passar aí Aí o Claudemir passou Eu falei, pô, cara Essa noite a minha esposa Trabalhava o dia inteiro Eu ficava em casa Aí o Claudemir foi lá Eu falei, pô, fiz um negócio aqui, cara Pô, a minha esposa tava ali E o caramba A música fica aqui Mas, pô, acho que tem que ir Alguma coisa na melodia Aí tu sabe Tu fica inseguro, né Era a primeira vez Que eu tinha feito um samba assim Sozinho Aí ele falou, pô Canta aí pra me ver Aí eu comecei a cantar Aí ele... Pô, irmão Qual é, compadre? Pô, tá me levando pra grupo A música tá pronta, pô Não tem nada pra fazer Eu falei, que é isso, cara Pô, dá um... Não, mano Tu fez a música sozinho mesmo A música é tua, compadre Aí eu falei, é mesmo Pô, tá maluco O Claudemir adora esse samba E esse samba É um dos sambas Que eu gravei no meu trabalho, né E eu... Desculpa, até eu falei Do CD Do CD que eu tive produzido Pelo Dudu Mas eu tenho... Desculpa que venha assim Não, fica à vontade Porque ele tá... Tá em casa A vontade de falar aqui Ela é grande, cara Tem que aproveitar Cada segundo O filme não tá nem na metade ainda Pode ir Aí eu... O DVD foi produzido Pelo Luciano Broa Grande O Luciano Broa produziu Antes... Antes samba Que mal acompanhado, né É Aí ele produziu O nome do grupo dele Abraçou lá Também nosso trabalho Aí cantou lá Cantou o Dudu Nobre Cantou... O Dudu não cantou, né Cantou o Xande Cantou o Grupo Molejo Inclusive estamos aí Nessa corrente aí Do nosso querido Anderson Leonardo, né Que tá passando Esse momento difícil Da vida dele E que mexe com todos nós, né Vai superar Inclusive deixar um grande abraço Pra ele também, né Desejo de boa sorte aí Orações pra ele Que dê tudo certo, né O Molejo cantou comigo Renatinho da Rocinha Arlindinho E Amanda Amado Foi um DVD Os caras Um DVD bem legal Esse foi o que não saiu ainda? Ele tá nas plataformas Mas eu não fiz aquele trabalho Que na época a gente tinha feito Falecido Magaça A gente tinha bolado Um esquema pra fazer Veio a pandemia, né Mexeu com todo mundo Ele que tava me ajudando Um pouco também Ia me dar uma força Na parte financeira Me ajudar um pouco A estruturar, né Um trabalho Na época ele tinha uma produtora A Maga Produções Mas aí a gente tinha bolado Tudo porque a gente A correria que a gente ia fazer E aí veio tudo E a gente acabou Só botando no ar Mas infelizmente Eu não consegui fazer Um trabalho Digno Da altura Que o trabalho Que a gente conseguiu fazer Acho que a gente até Começou a falar na época, né Eu acho que sim Eu cheguei a comentar contigo Mas inclusive Vou deixar pra galera O link na descrição Pra galera assistir Que tá o vídeo já no YouTube Já, né Tá, o meu canal do YouTube É O meu canal do YouTube É Sambista Moisés Santiago Sambista Moisés Santiago Sambista Moisés Santiago Meu canal do YouTube E nós estamos nas plataformas digitais De streaming de música Tem o meu Esse Tem o DVD E tem o CD Que eu fiz E antes disso Eu fiz um CD, cara Que é quase inédito É mesmo? Eu tenho um CD que eu fiz Em 2005 A gente fez Começou a fazer ele em 2005 Aí eu tive um problema de saúde Logo na sequência Tive que operar o pulmão E tal E tal Também Foi um Outro momento De visor de águas Também assim Bem negativo Esse trabalho também Ficou parado Esse é inédito Ele nunca saiu por lugar nenhum Não tem plataforma É um CD assim Muito especial Eu contei com a participação De tanta gente Cara Eu bolei um time E na hora o time virou Uma seleção Pô fantástico O Broa Teve arranjo Esse CD Foi legal Porque o Chico Donadone Me ajudou Ele pegou a produção Pra me ajudar Pra fazer Aí o Evaldo Santos Arranjo do Evaldo Santos Do Valério Do Jerominho Do Lincoln Foram quatro arranjadores Aí Na hora que chegamos lá Todo mundo veio abraçar O Zeca Na época Tava gravando O Fundo de Quintal gravando Aí os caras Não a gente vai vir tocar Daqui a pouco o Rildo Tava lá tocando Mauro Diniz Carlinhos Falecido Miudinho Mas tocou Flavinho Miúdo Tocou tanta gente Cara Romaninho É um disco Fora de série E esse disco Ele reúne um trabalho Magnífico Assim sabe E ele tá lá Zerado Que você pode Parar pra dar uma ouvida E não saiu por quê Foi falta Foi Eu tive esse problema E o financeiro Não conseguiu o caminho Mas assim Eu sozinho consegui Na época Eu trabalhava Fazia muita coisa em São Paulo Eu levava pra lá Pô Três, quatro caixas Fechadas No ônibus E vendia Nos trabalhos Vendi muito CD sozinho E desse disco Tem o Sabe a Saúde Que o Arlindo Depois Regravou No DVD dele Lá no DVD Arlindo Terreirão Do Samba Arlindo Regravou E esse trabalho Eu canto com o Zeca Olha só Esse trabalho Eu canto com o Zeca É praticamente inédito Aos olhos Do grande público Aí eu canto com o Zeca Canto com o Fundo de Quintal Eu divido uma faixa Que eu canto As duas músicas Que eu gravei Com o Fundo de Quintal Que canta Mário Sérgio Falecido Canta Ronaldinho Canta o Sereno Comigo Caramba Aí tem uma faixa Que canta Arlindo Cruz O Arlindo Cruz Cantar comigo Samba com o Pique Novo Gravou da Gente Que é Vai Babar Sim O Namoro Vai Babar Dudu Nobre Canta um samba Meu e dele Que é bem legal Pra caramba Então assim O trabalho É O maior barato Cara E a gente vai lançar Quando isso aí? É Eu vou deixar Esse carinho É Pra você Quando fechar a porta Assim da tua casa Olha aí gente Jogou pra mim Vamos lançar Trabalho desse Cara Tão lindo Eu tenho em casa Eu consegui levar Todo o material E foi gravado Todo na companhia Dos técnicos Então assim Eu acho que teria que Remixar Fazer uma sonoridade Um pouquinho mais Mais atual Mas assim É um trabalho Cara Eu via Os compositores Tem um samba lindo Do André Renato Linho do Salgueiro E Leandro Fabe Eu morava nesse apartamento Ainda em Pilares Aí o Leandro foi lá pra casa Eu falei Pô O CD tá pronto Pra bater Ele tá aqui em casa Aí botei pra ele ouvir Aí não Bota direto na nossa aí Aí eu botei na música dele A música deles É linda a música Pô Leandro Fabe Se derramava em lágrimas Caramba Isso eu lembro até hoje Ele com a esposa dele A atual Fui lá em casa Ele chorava Copiosamente Sabe De ver o trabalho Cara É um trabalho De muita qualidade Assim Na época Pô A gente teve Tudo Tudo cuidado O Cláudio O Cláudio Foi o Cláudio Cláudio Jorge É o Cláudio Cláudio Faria Que era Um dos Os caras que mixava Assim Na companhia Fizemos um trabalho legal A gente terminou de mixar Esse trabalho Lá no estúdio do Prateado Aquele primeiro A primeira A gente terminou ele lá Sabe Mas é um trabalho Cara Você acha que é um cara Que Pô Manda pra gente Pra gente ouvir Cara Isso aí Eu tenho certeza Que a galera Que tá ouvindo em casa Tá curiosa pra ouvir Porque assim Pelas participações Por quem gravou Pelos compositores É uma Sem ouvir Eu já digo É uma pena Não ter saído ainda Ainda Mas vai sair É um trabalho que Mano Vou te falar Eu acho que é o que Eu acho que seria É uma chave Sabe É e de repente Dá até pra Quem sabe Fazer até um audiovisual Em cima disso Né cara Que já tem as bases Todas gravadas Já tem tudo gravado Eu tenho Eu tenho tudo em casa Tá dando guarda roupa Já tô dando a ideia Pra ele aqui De repente Não é não Fala aí Se não Não é não Vamos conversar Sobre isso aí Como diz o Hildo Hora é um trabalho Classudo 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 Reunir esse time aí Que tá aqui com a gente ainda E de repente fazer A ficha técnica dele É assim absurda Pô imagino Poucos Poucos Material Que é aquilo que eu tenho Assim sabe De nomes De história Hildo tocou Tocou O que mais Que tocou nesse Ah cara Mas muita gente Dessa turma Que eu já falei Tocou O O O Tocou O Huck Tocou Mauro Diniz Pirulito Isguleba Cara Pô Muita gente Muita gente Né Denen Chama Mildinho Flavinho Mildinho Eu já falei Broa Tocou Batera O Ademir Batera Tocou O Fute que tal Tocou Tem a caixinha Do Virani Tocando Que isso Coisa linda Os caras foram tocar Não a gente não vai A gente vai cantar Com você Vamos tocar também Eu regravei Errei por um dia A base é praticamente O Fute que tal tocando Caramba Tem que sair isso aí Tem que sair Sério E aí você guardou Até hoje Esse trabalho Praticamente Eu comecei a Cair pro mundo Com ele sozinho E tal Vambora Aí Bate aquele cansaço De você não conseguir nada Na época Lá A 105 Em São Paulo Ainda tocou Essa música Que eu canto Com a Lida Tocou a Epo Aí eu não tinha A grana Pra ir pra dentro Não é chorar Mas A gente sempre Sempre teve Uma vida Um pouquinho Foi O nome O nome Não diz O sofrimento Que a gente levou Perda de voz Aí depois que eu tava Gravando Aí tive esse problema No pulmão Caramba Então assim Sempre foi umas porradinhas Que eu acho que eu Devo ter feito Algo de muito errado Na outra geração Caramba A gente vai também Tem as pagas Que a gente tem que entender Hoje espiritualmente A gente consegue entender Algumas coisas Entendeu Então é Mas A gente vai brigando Cara E vamos mais um Então Pode ser Vamos embora O que você quer ouvir Ah Vocês que mandam Eu tô aqui Vamos ver A gente já cantou As ordens A gente já Já cantou Dudu Já cantou Revelação Já cantou Fundo de Quintal Pique Novo Pique Novo Pique Novo Pique Novo Tem um sonho também Que o Bom Gosto Gravou Que depois a gente pode Mandar ela Então faz o seguinte Faz o Fá Vai Um pouquinho pra trás Bom Gosto Moisés Santiago Carlos Caetano E Adriano Ribeiro Eu tô solteiro Mas eu tô feliz Antes só que mal acompanhado É um negócio de papo furado Que comer é cegado Não pode dar certo Ser conquistado Levanta o meu ego Mas no momento Eu quero é conquistar A mulherada tá soltando a pista E eu tô preparado Pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Pronto pra rodopiar Tô preparado Lá Tô preparado Eu tô Não empurra Pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Pronto pra rodopiar Vou Pra pagodeiro eu vou Pode contar que eu vou ser a bar Eu vou zoar a noite inteira Por isso que vou Vou Pra pagodeiro O Rio Pode contar que é do tempo Eu vou botar a helenha na fogueira Preparado 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 Eu tô Pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Pronto pra rodopiar Tô preparado Pronto pra rodopiar Vai babar Se quiser Celular Pode ligar Pra cobrar Eu tenho carinho De sobra Pra dar e vender Mais um compromisso Não posso firmar Com você Não tô te iludindo Tô jogando Lipo Paixão Vai ficar comigo Mas sem luzão Não prometo Vou tentar Do meu jeito Te agradar Se você Aceitar Bois momentos Vou te dar Te levo Te levo Te levo Eu te levo Pro pagode Pra se andar Pro tetel Pra se amar Mas minha família Não posso largar Família Eu não posso largar Mas a minha família Eu não posso largar Mas a minha família Eu não posso largar De jeito nenhum Esse samba aí É um recado Pra muita gente Não larga a família Tem que manter A família é o nosso Bem maior O certo é não dar o telefone Mas já que deu Não larga a família Não larga a família E caramba Você Ficou De repente Um desejo de gravar Com alguém Que não rolou Assim Ah mano Muitos né Mas o principal Jorge Aragão Zeca Alcione Inclusive Alcione Tá ali O Zeca Tá ali também Gostaram gente Comenta aí se vocês gostaram Do nosso fundo Estamos estreando hoje O fundo ali Com os discos A gente pretende fazer Uma coleção maior Dos discos mais icônicos Da história do samba Tem que botar ali Carta musicada Carta musicada Não achei ainda Eu tenho que achar Isso aí Eu tenho o CD Que a gente comprou Ali na coleção Que lançaram Relançaram Mas o disco não tem Vou caçar Vou caçar pra botar ali Mais Apple Alcione Aragão Zeca né O Zeca né Eu gravei com o fundo Gravei com o Almir Gravei com o Arlindo Gravei com o Neguinho Da Beija-Flor Gravei com o Grupo Raça Caramba O Molejo O Molejo O Molejo é interessante O Bira O Bira é meu grande mestre De conhecer As produções Ver o que ele fazia De vez eu tava em casa Ele pô tá em casa Tá de bobeira Amor Vem aprender Aí ia lá Pra companhia dos técnicos Passava o dia inteiro Lá com ele E o Molejo A gente tinha essa música mesmo É uma música Que eu Tanto que eu chamei O revelador O Grupo Molejo Pra gravar comigo Porque eles adoram Essa música Eu só ia pegar Essa música Quando ela chega Que é logo você Eu achava que Isso aí ia ser fantástico Assim E o fundo que gravou Mais uma né Que não era pra ir pra lá E acabou indo E aí o Bira Falando Não O Molejo Não vai gravar a música tua não Aquele jeito dele Palhaço Que ele é um palhaço Meu paizão Que ele é porra Aí Outra música Que foi Foi pro Essa música aí Acabou indo pro fundo O fundo gravou Com o Zeca Passou perto já De ser gravado Ou não chegou nem A passar perto Eu acho que com o Zeca Eu nunca tive Uma real oportunidade É O engraçado Eu nunca fui nos bate-papo Lá do Zeca De mostrar música Nunca mostrei Não sei Você poderia até ir tranquilo Porque o Hildo Já te conhece Já conhece ali O Zeca O próprio Zeca Gravou contigo Muito bem Teve até uma passagem lá No Por que ele gravou comigo Esse trabalho aí Na época tinha O ponte era ali O barril Oito mil Da Barra da Tijuca Onde o Arlindo tinha o pagode Então era uma segunda-feira Aí cedo Tinha um Um grande amigo Que é o Paulo Schell Também ficava Estava sempre ali Todo mundo Que ele é amigo do Zeca Também Com o padre Aí um dia Eu fui lá bater um papo Porque a gente ganhou O Samba no Salgueiro E a partir desse Samba Que eu ganhei no Salgueiro Em 2005 Foi Foi onde eu Que o Schell falou Pô Se a gente ganhar o Samba no Salgueiro A parte Minha parte Eu vou Eu vou te dar a minha Para tu fazer teu CD Que era esse CD Aí eu tinha decidido Parar de negócio De grupo De tocar em grupo Essas coisas Eu decidi Seguir uma carreira solo Que eu tinha feito Tinha montado um grupo Chamado Disque Samba Disque Samba Disque Samba Nós gravamos só depois Eu chego na casa do Caetano Ele tá lá Um monte de música Eu falei Que música é essa daí Canta essa música aí Eu gostei da letra Aí ele cantou Eu falei Pô Isso aqui é sucesso Pô Vou gravar no grupo da gente Aí montamos o grupo com ele Ele não teve paciência De ficar no grupo Saiu fora Aí era eu Ele Procópio Aí o ele Procópio também Não ficou Ele não ficou O Vander Carvalho ficou André Rocha ficou Aí montamos o grupo Aí eu comecei a cantar essa música Por ali Aí gravamos O Bira Havaí que produziu E tal E Eu fui decidir Nessa decisão Eu fui Eu tava indo lá Numa segunda-feira Pra conversar com esse amigo Aí Pô Chego lá Tá o Brasil Tá todo mundo lá na mesa Lá sentado Do Arlindo Aí chegou o Zeca Aí Pô Ele sempre fala Toda vez que ele encontra Pô Você quer aparecer Pô Você quer ser nosso E tal Aí eu falei com ele Ele falou Pô O que ele tá fazendo Coincidentemente Eu tava fazendo Um show de lançamento Da minha carreira solo Que foi lá no Não é Alex É lá na Praça Da Ali na Praça Seca Qual é o clube ali O Caltry né Sim Não é onde É o Caltry Caltry Clube Sim E participação Do Dudu Nobre E do Minguim Do Estácio Caramba Aí eu falei com o Zeca Eu falei Pô Eu tô Vou decidir Agora eu vou ficar Só cantando mesmo Sozinho Vou decidir Vou lançar Lançamento da minha carreira Dia tal E peguei o flyzinho Mostrei pra ele Assim Esse aí não posso não Mas o dia que tu for gravar O CD Você pode me chamar Que eu vou cantar Um samba contigo Caramba Assim né Sem nem você pedir né Não Ele falou assim comigo E eu não sabia até então Que ele era amigo Desse amigo que Ia me ajudar Sim Até então eu não sabia A obrigação de amizade deles Aí na memória Ele falou Aí ó O meu compadre Moisés Vai fazer um trabalho aí Vamos cantar com ele Não O meu compadre Tá maluco Moisés é nosso Vamos cantar sim O cara É esse o trabalho Caramba Que atitude do Zeca Que atitude Generosa né Aí eu Fui e contei pro amigo Eu falei Pô cara Eu passou Agora acabei de conversar ali Agora ali Pô o Zeca Tá ali na porta ali E falou assim 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 Quem é o Zeca Então tá ali Depois eu te explico E só depois Ele me contou Que eles eram Amigos Aí ele me contou Aí ele falou Pô ele vai mesmo Aí foi o que deu Assim ainda Mais ainda Deu start Pra ele Botar pra frente mesmo Aí ele falou Não não Então vamos fazer Já que o Zeca Vai agora Agora vai fazer Caramba Aí foi Fizemos o trabalho Todo Foi Partido aí O Zeca é um sonho Eu não gravei com ele Mas ele cantou comigo Pô E só essa atitude Que ele teve De te encorajar A fazer o trabalho Ajudou o negócio A sair Indiretamente Ele deu aquela Impulsionada Pro negócio sair Aí ele fala Tanto que Na gravação Ele fala Pô mas esse samba É bom Aí ele Esse samba Ah você fez a pergunta E esse samba aí Eu achei que ele poderia Mas aí era o meu trabalho Eu começando Aquele sonho De acontecer algo De bom Pra minha carreira Eu não fiquei Com aquele ímpeto Guardou pra você Talvez Esse samba aí Se eu tivesse Não é egoísmo Não foi egoísmo Foi visando O que eu tava Tentando fazer Esse samba aí Rola de cantar Um trechinho dele Pra galera Pô claro Mi Vai no mi Esse samba eu fiz Com o meu primo Alexandre Silva E Renan Pereira Vai Se o samba Pega na veia Sangue fervida Não tem solução Incendeia Pega fome Incendeia Alme coração Incendeia O corpo todo Incendeia Não tem salvação Se o samba Pega na veia Sangue fervida Não tem solução Incendeia Pega fome Incendeia Alme coração Incendeia O corpo todo Incendeia Não tem salvação Pro samba Não tem vacina E na medicina Não existe remédio Tem valor De vitamina Se nos contamina Nos cura Do tédio Renove a energia Da gente Da febre De felicidade É bem diferente Fazendo uma vida Valer de verdade Pega fogo Pega fogo Incendeia Alme coração Incendeia O corpo todo Incendeia Não tem salvação Pega fogo Pega fogo Incendeia Alme coração Incendeia O corpo todo Incendeia Não tem salvação Samba Remédio pra vida Samba Saúde pro meu coração É feito sob medida Bem na batida Da minha emoção Quem samba Não fica doente Quem samba Espanta A maldade Só vive contente Não sente tristeza Nem sente saudade Pega fogo Pega fogo Incendeia Alme coração Incendeia O corpo todo Incendeia Não tem salvação Pega fogo Pega fogo Incendeia Alme coração Incendeia O corpo todo Incendeia Não tem salvação E depois o Arlindo Regravou, né, cara? Caramba, que samba Cresceu Foi batizado Pegou o batismo Completo, né? E foi legal Que o Arlindo A cena Que me marca Eu tava lá Vendo o show Assistindo E o Arlindo Fala um negócio Assim que eu Fiquei atônito Aí depois Todo mundo Vem falar comigo O Isabel Pô, cara O Arlindo Deu uma moral Ele pega Fala o samba Pô, esse samba Que o meu cumpar Irmã José Santiago Gravou O meu cumpar Dizé Agapagodinho E eu Pô, eu vou regravar E tal Aí, pô, começou Pô, mandou Samba de candeia Pô, o Isabel Aí dá gosto De eu ser assim De eu ter essa Minha raiz De eu amar Tanto o samba O samba Que eu amo Sabe? Aí é coroar Um trabalho Isso aí É um reconhecimento Para o seu trabalho O Arlindo Para ele O Arlindo É o máximo Dos máximos Ele de falar Isso assim Do samba Que a gente fez É incrível Inclusive aproveitar Até para mandar Um abraço Para a galera Que está assistindo Aí ó A Débora Cruz Está assistindo Mandou um abração Aí É Filipinho Partideiro Né Que está aí de olho Aí assistindo Também Da Débora Eu vi Débora Muito pequenininha E A gente ia chegar lá Porque eu sempre falo dele também Que é o Alci Marques Pai dela Foi o meu grande incentivador Meu grande mestre Eu sempre Não deixo de falar dele nunca De agradecer Ele me levou Para dentro da casa dele Para mim Não me ensinar Mas Me incentivar Me instruir E Eu acho Que Eu não sei Se eu tenho algo Coisas dele Mas que ele foi um grande Assim Uma pessoa Que eu tenho que Eu tenho uma foto Na gravação É Uma foto Fantástica Que é eu Arlindo E a Cimarques Dentro do estúdio O dia que o Arlindo Foi botar a voz Que eu fiz questão Que o Acifusse também E você tem que ver É o meu primeiro trabalho Você é o meu professor E Ele estava lá E tira uma foto junto O Acif A gente tem algumas Coisas gravadas A gente gravou E não gravou Tem uma música Com um menino Lá de Mano De Minas Gerais A gente tem os sambas Inéditos com a C Aí quando eu fiz o DVD Chamei Arlindinho Para cantar comigo Um samba O primeiro samba Que eu fiz com a Cimarques Ele canta comigo Um samba Que é um partidaço Um samba muito bom O primeiro samba Que eu fiz com a Cimarques Aí eu cantei No meu DVD Com a Cimarques Então é uma família Débora Você sabe o quanto Eu amo sua família Pô agora eu fiquei curioso Em ouvir esse samba Posso botar vocês Para trabalhar mais um pouquinho Posso? Pô Estou Estou abusando Pessoal Mas pô Não tem como Como é que eu estou? Caramba Como é que eu nisso? Peraí Vai rolar Enquanto ele lembra Enquanto ele lembra Filipe Vamos alô Rafa Tamo junto Tamo junto também Cantor Sobel Alô Cantor Sobel Tamo junto Sobel Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu parceiro Meu irmão Meu irmão Meu irmão É isso Lembrou? 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 Lembrei Opa Vamos lá agora É assim que é bom Vai ele Segue e vai dar certo Em cada canto que eu passar E me lembrar você Eu vou parar e me entregar As recordações Viver de novo as ilusões Que eu alimentei Daí então vou acordar E ver o quanto errei Eu vou sentir que eu amei Em vão Que foi o erro dar meu coração Que a paixão nem sempre é Um bem Rezar pra Deus e te entregar Amém Rezar pra Deus e te entregar Amém Entregar todos os planos Que agora são sonhos Lembranças de outrora Vou dar a volta por cima Porque é chegada a hora Só vou olhar para a frente Buscar a vitória Que tanto faz bem Rezar pra Deus e te entregar Amém Rezar pra Deus e te entregar Amém Hoje eu sou só alegria Deus, nostalgia Eu só quero amor Pedaços de poesia São meus alimentos De doce sabor Basta olhar para a frente Pra dos seus carinhos Não ser mais refém Rezei pra Deus e te entreguei Amém Rezei pra Deus e te entreguei Amém Rezei pra Deus e te entreguei Amém Acimate mestre Eita Ilumina a gente aí Caramba Não e Hoje Você olhando pra trás Assim Assim A gente sabe que vai Muita coisa acontecer ainda Você tá aí Lançou o trabalho Inclusive vai lançar Esse próximo agora Que a gente já meio que Conversou aqui Mas olhando pra trás Olhando pra trás Qual o sentimento que você tem Depois de Traçar toda essa Essa linha Do tempo aí Da tua carreira Dos sambas Que você teve gravados É um sentimento de alegria Faltou alguma coisa O que você acha Assim Olhando pra trás agora Em relação a tua carreira Pô cara Assim Eu acho que Eu Eu tive Eu tenho o que eu mereço Porque eu tive Grandes oportunidades Eu acho que Essas oportunidades Que pintou Eu fui pra dentro E tive os percalços Da vida Né Quis Deus Quis A minha espiritualidade Que eu passasse Por momentos Pra me curar Talvez De erros Que eu pudesse Cometer lá Tá ligado De repente Eu podia não estar preparado Hoje eu entendo Dessa forma E Peraí Sabe De repente Eu Euforia Eu poderia traçar Um caminho Que pudesse Não Eu não taquio Nesse momento Tá ligado Sim Então De repente Eu fui tirado De algumas Algumas enrascadas Algumas enrascadas Hoje eu prefiro Entender que foi assim E mais assim Cara Eu Não me arrependo De nada E coisas Que eu pudesse Ter feito Eu acho Que seria Compor um pouco Mais Eu acho Que eu Poderia Eu Um dado Momento Da minha vida Que eu discutia Sempre muito Com o Caetano E essa mudança Não por preconceito Mas por ideologia Do caminho Que a gente Estava traçando Gravando com fundo E tal Os caminhos E de repente Teve Abricionar Uma lacuna Para um novo Tipo de samba Um novo jeito De compor Uma nova fila Que a gente falou No início E eu sou Cara Eu sou muito samba E outro caminho Que eu tracei Também Que é o samba Eredo Que eu amo demais E só isso Cara Eu acho que A perda da voz Foi esse Esse divisor De água Talvez se eu não Tivesse perdido a voz Eu não ia me importar Tanto em compor Aí eu fiz O vai lá vai lá Que virou o maior Sucesso da minha vida Tá ligado Então É um rio Que São Os Como é que São os afluentes Sim Que vão se ligar É Então eu acho Que é isso A minha vida É isso Eu acho que tem algo Para acontecer Eu acho que tem algo Ainda Que eu ainda posso fazer Pelo meu samba Samba que eu amo Pra caramba E é incrível Porque naquele momento Tão difícil Que foi a perda da voz Aí em seguida Veio a grande conquista Que foi o samba Que mudou a sua vida Entendeu Então é muito louco isso Talvez eu não tivesse Quem ia fazer O vai lá vai lá Porque a música Tá aqui Exatamente Aí tem umas conexões A espiritualidade A música É coisa dos espíritos Dos anjos Então acho que Eu sou abençoado Pra caramba Pra caramba Tem um anjo Um anjo musical Desse Jogar Esse nécta Na minha vida Eu falei isso aqui Pro O Zé Roberto Eu falei pro Zé Roberto Perguntei pra ele Qual o sentimento De ter Um dos melhores Desculpa Seu primário Sim O do Zé É fora de série Minha filha Bota direto Pra ouvir É incrível E ele é um cara Sensacional Também Eu canto ele demais E eu perguntei Pra ele Cara qual o sentimento De ter escrito Um dos sambas Da história Porque enfim Não tem jeito E o seu caso É o mesmo Você é um cara Que escreveu Um dos sambas Da história Vai lá vai lá Pode passar Séculos e séculos Dentro do samba Vai tá Vai lá vai lá Então assim Eu acho que não tem Nenhuma prova maior De sucesso do que isso Sabe Pode ser que seja Uma conquista Que às vezes Não signifique tanto No primeiro momento Mas se você analisar Amplamente Cara Você tá ali No topo Dos sambas Mais cantados Da história Isso aí Ninguém te tira Entendeu Isso aí Ninguém te tira Então Eu tenho uma felicidade Como compositor Eu tenho um dos sambas Mais cantados Da história E sou campeão Na avenida do carnaval Então Então assim A música Talvez Essa interrompida Pela minha voz Eu não teria Evoluído tanto Exatamente Como compositor Então uma coisa Vai balançando a outra Isso A gente sabe que A gente não é O dinheiro Aquele equilíbrio financeiro Que a gente sempre vai atrás Mas tem tanta coisa Que compensa Sabe É olhar pros meus filhos Com dignidade Se tá bom Tá bom Se tá ruim A ruim é a verdade também Sabe É o que eu carrego Cara É o que eu carrego Pra minha vida É o ensinamento Que eu tenho Sou um cara do bem Pra caramba Hoje Assim Bem mão Né Mão de coração Sem saber Sem saber o que vai acontecer Amanhã Entendeu Eu não preciso Eu não preciso Eu não preciso De falar o nome deles Que eles sabem O quanto Essas pessoas Que passaram na minha vida Assim E sabem Que eu sou Fiel Sabe Nessa parte Sou um cara muito simples De lidar Entendeu Mas Mas eu Será Se eu não repetisse tudo Deus ia fazer Eu trocar o caminho mesmo Então Aceitei Na moral Eu já contestei muito Hoje Hoje eu aprendo Cada dia mais A querer Só entender Sabe Até pra você Ter uma palavra Pra dar Pra alguém Né cara Sim A experiência A vivência Você pode ajudar alguém Pode curar alguém Pode salvar alguém Sem dúvida Alguém trocar o caminho Por uma fala tua Né cara Cara Eu fico pensando Quantos compositores Não estão lutando Há 10, 20, 30 anos E não conseguiram Compor nenhum samba Próximo do que representa Por exemplo Vai lá Vai lá Então assim É o que eu te falei É um troféu Que esse troféu aí É seu Não adianta E Isso assim O que você pensa Em relação ao futuro Porque Hoje você está Cantando muito bem A gente ouviu aqui Está compondo também ainda É de repente focar Na parte mais de intérprete Tal Ou é focar No lance do samba Enredo Que é o seu amor Também pelo que eu percebi Assim O que você tem como Prioridade hoje Assim Moisés Prioridade hoje mesmo É esse sonho Do Moisés Cantor Cantor Esse é o meu sonho maior Sempre foi Desde moleque Eu sempre tive a vontade De ser o cantor O puxador Desde 14 anos Que eu toco E tua voz está excelente Excelente Tem muito cantor novo aí Tu não vai deixar eu mentir Que não está cantando Metade do que tu está cantando Deus recuperou muito bem Essas cordas vocais Tem que ter muito cuidado Na verdade Eu preciso de um cuidado Maior do que Uma pessoa que nunca teve É o que O jogador Que tem problema no joelho Machucou o joelho Sabe que Me deixei nas cordas vocais Então assim Eu preciso De um tempo maior De repouso Quando o trabalho Está acontecendo Eu preciso De estar um pouco Mais concentrado Quando tem uma sequência Maior de trabalho Então eu tenho Umas necessidades De cuida De cantar Três, quatro lugares No mesmo dia Não é para mim Até porque Eu já estou com uma idade Já sou um senhor 57 anos de idade Um jovem senhor Um senhor já 57 anos de idade Mas eu acho que O que eu diria O que falta para mim O que faltou para mim Na vida inteira A nível D De uma pessoa Eu tinha achado Essa pessoa Que é um grande amigo Era meu parceiro Meu irmão Meu amigo E queria muito Que a minha carreira Desse certa Que é o Fernando Magaça A gente tinha se encontrado Como um amigo Depois de Idas e vindas Sabe que a amizade Tem aqueles altos e baixos Briga de lá Para de falar Volta e tal Mas a gente tinha se encontrado Ali Na pandemia mesmo Fomos para o estúdio Fizemos uma sessão De foto Mas quando voltar A pandemia A gente vai Cair para dentro Era um cara Assim que Mas infelizmente Deus deu Um outro destino E eu acho Que o que faltou Na minha vida O que falta Alguém para pegar E administrar Porque tudo Não vou falar Que eu faço tudo Sozinho não Porque eu chamo O Toninho Eu chamo o Alex Para estar me ajudando Sempre A minha família Me ajuda muito Entendeu Administração Sabe Faltou alguém Para falar assim Fica quieto aí Deixa que eu resolvo Porque todos os eventos Que eu faço Eu tenho que Cuidar de tudo Se bobear Até carregar Cerveja Carregar tudo Já fiz muito Subir para a rua Botar faixa Aí acabou a faixa Agora a internet Aí eu aprendi A lidar com coisa Fazer fly Que as vezes O dinheiro está curto Eu mesmo faço O meu fly O caramba Eu acho que faltou Na minha vida O que falta Para mim E se não acontecer Porque não tinha que ser Mas eu acho assim Não falta Uma coisa que Poderia ter mudado O jogo Seria Um administrador Uma pessoa Que acreditasse No projeto Assim como estava acontecendo Vamos fazer Assim Fica quieto aí Sabe E direcionar o trabalho Para o lugar certo Então é isso que eu acho É o que falta É a pessoa pegar E enxergar tudo Que eu já entreguei A referência Que eu acho Que eu criei É pequena Mas acho que tem Uma referência Do trabalho que eu fiz Onde eu chego Eu ouço muito Falei Pô Moisés Você é um cara 100% Limpo Ninguém fala de você Não tem discussão Não tem Que o Moisés Sacaneou Que o Moisés Passou para trás Que o Moisés Porra Distratou Que o Moisés Pisou Que o Moisés Humilhou Não tem Isso é um prêmio Você ter essa Trajetória limpa Isso aí Sou de dar a mão Até hoje O caso dos meninos Lá de Fiz de coração O 3 a 0 Lá de Brasília Rapaziada Lá de Brasília Que é o São meus amigos Entendeu Então Indiquei eles Para aqui Para vir Para fazer um programa Já trouxe Várias Pessoas de outro Eu trouxe um grupo De Uruguaiana É mesmo De Uruguaiana Para cantar no Cacique Falei para os caras Vocês são bons demais Estão muito Foi lá Os caras chegaram aqui Deram uma homenagem Para o menino Qual o nome do grupo? Tu lembra o nome do grupo? É o Como é que era o nome dele? É o É o do Lobinho Mais preto? Não Trio Mas já mudou Mas era isso aí Trio Trio mais um Como é que é? É Depois o pessoal Vai comentar Aqui Deixa comentado Aí Fugiu Desculpa Fugiu É O Lolinha O menino Cantou muito bom Eu já trouxe O pessoal de São Paulo Já fiz o Bira Presidente E a São Paulo Batizar um Projeto Que é o Pô 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 O pessoal Vai perdendo Que é do France O Bate Fundo O Bate Fundo O Bate Fundo Já trouxe eles no Cacique Sabe Aproximei uma coisa Que seria impossível Que é o Cacique Social Club O Bira aceitar um grupo Um projeto Chamado Cacique Sabe Aceitou Cedeu o nome Cedeu Batizou Trouxe eles no Cacique Sabe Tantas coisas bonitas Sabe Fora outras coisas De pessoas que hoje São sucesso Que eu também Sabe Eu acho que eu contribuí A alguma coisa Isso é uma alegria Para você também Temos uma prova aqui Aparece de novo aqui Para a galera ver Muita gratidão Para esse cara Que me ajudou E me ajuda muito Não só na música Mas na vida também A gente criou Essa amizade Então assim Acho que o que fizeram Para ele Ele tenta retribuir Isso da melhor maneira E assim A gente Só é grato A esse cara Porque o que ele Pôde fazer pela gente É obrigado Tamo junto E vambora É isso cara Prêmio maior que esse Não tem né cara De você ajudar as pessoas Somar na vida das pessoas Esse reconhecimento E assim Estou falando meio Essa questão do viver Do que você colheu Tem um assunto Que eu sempre pergunto Para os compositores Que é essa questão de Se a sua obra Hoje te sustenta Digamos assim Porque Não precisa entrar em valores Claro Mas assim Hoje Essa arrecadação Do que você grava Chega legal Uma coisa que hoje Te mantém Ainda não está Como deveria então Não ainda não É muita porrada Eu vivo Eu vivo Porque eu sou forte E eu sobrevivo Porque eu não desisto Sabe Lutar todo dia Todo dia É matar o Leon Não É matar uma Uma savana inteira O couro come Sabe A parte financeira Minha Ela nunca se equilibrou Não sei se Por erro meu Não sei Também não posso Mas a gente vai levando Na dignidade Sabe Criando os filhos Pagando as nossas continhas Então Não precisei desse Agora desse limpa nome Do governo Graças a Deus Passou ileso Passei Não vou entrar nessa fila Vou no meu limite Não faço loucura É bom falar isso Porque a galera Que está começando A compor Às vezes pode pensar Pô não Vou acertar um samba E minha vida está resolvida Não é assim Você acertou vários E ainda está matando A savana toda A luta é diária mesmo É É muito difícil Assim Da quantidade de sambas Que a gente Vai lá vai lá mesmo Você sabe Se fosse um país De verdade sério A nível de pagar O que tem que pagar Corretamente Sim Vai lá vai lá Nós três estaríamos Numa condição Tranquila No mínimo É Eu recebi Nos anos 2000 Eu tenho uma Uma carta De parabenizando Eu fiquei entre os 75 Compositores mais tocados No Brasil Recebi isso Da Da sociedade Hoje eu faço parte Das bar Na época Eu era da Sossimpro O BC Sossimpro Sossimpro A Sossimpro A Sadembra faliu Pô tu viu A Sadembra faliu Os caras me deram O cheque sem fundo Era um pagamento De 20 mil reais Caramba Um sambirredo Ganhou o sambirredo Aquele ordenado Que vende sambirredo Depois do carnaval A empresa faliu Os caras me deram O cheque sem fundo E aí De onde eu recebo Esse dinheiro Não recebeu Um ano que você conta com o dinheiro E o dinheiro não vem Já pede adiantado Tá ligado Pô me dá um Como é que vale meu irmão Me dá um vale aí Já gastou por conta E não chegou Eu já não recebi Botei na justiça Os caras não foram Até hoje sumiram Nossa E as pessoas que eu levei pra lá Que depois ficaram Pô Pai agora Meu pagamento É Eu passei por isso Entendeu Então É aí Eles recebem isso Em 2000 Pra você ver No Papo de Samba No CD Papo de Samba Que foi A música Título da gente Eu Só nesse CD Tu imagina Se pagasse certo Se fosse de verdade Eu tinha 4 músicas minhas Caramba Eu se eu não me engano Eu sou o único compositor De fora do Fundo de Quintal Que gravou 4 músicas Com o Fundo de Quintal No mesmo trabalho E uma O título do disco Inclusive né A música de trabalho De trabalho Ajudou o grupo O disco A ser disco de ouro Que naquela época Era 100 mil Agora é 20 Se eu não me engano É 20 25 mil Caiu O ouro foi partido em 4 Ninguém compra mais O CD Então Tu entra com 4 músicas Num trabalho É a música de trabalho Pois se compositor Devia estar Muito bem né Mas o governo Não faz nada pela gente Entendeu Então não tem projeto Não tem nada Não tem O músico Não é nem profissão Na verdade Tem uns projetos Que as vezes aparecem Para diminuir o direito Na verdade Para diminuir a arrecadação Para eu ter Eu tenho meio Para eu ter meio Eu tenho que abrir Como produtor Produtor musical Porque eu não posso ter meio Como músico Como compositor Porque não tem a Não existe a nomenclatura Para isso Entendi Entendeu A gente não é nada No nosso país Nada Legalmente Nós não somos nada A gente Está lá músico Mas não tem Mas não tem Eu tenho Tu vai tentar pagar Tenta pagar O INPS Como músico Não tem Ali a nomenclatura Não tem a opção Sim Entendeu Então a gente A gente é muito A gente é muito Sem vergonha Sabe É porque ama mesmo Porque É Você falou Para quem está começando agora Se ganhar dinheiro Com a guarda Porque Eu não aprendi a investir Não é do meu tempo Eu cobro isso Muito Meu filho Eu falo com ele Me ajuda a aprender Investir E tal Agora você está aí Que pode ajudar o papai Vamos botar um real ali Dois reais ali Dez aqui Vamos tentar Ver um futuro Porque a gente fica É um certo deslumbre Tem Não tem jeito Tem Sim Se no teu não dá Um porradaço mesmo De ganhar Para caramba Sabe É difícil Ainda mais os problemas Desloca Que você fica Várias vezes Eu fiquei impedido De trabalhar Tinha que ficar Dentro de casa Aí a mãe ajuda A irmã ajuda A esposa ajuda Vai se virando Entendeu Então A música que mais Eu defendei o erro da gente Não vou Mas não é Não paga É isso que eu ia perguntar Por exemplo A música que mais te rendeu Até hoje É Vai Lá Vai Lá Sem disparado Porque a que mais tocou Mas poderia ter rendido Muito mais Se tivesse esse controle Se arrecadasse certo Mesmo Distribuir isso certo E como você falou Eu penso muito Isso que você falou Se fosse um país Mais organizado Esses caras Mesmo como eu falei Para o Zé Roberto O Zé Roberto Teve que trabalhar Se aposentar Na empresa De eletricidade E o Zé Roberto E o Zé Roberto E o Zé Roberto E o Zé Roberto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O sistema, sim, sem dúvida. O cara ficou na ECAD, se eu não me engano, 40 e poucos anos, o mesmo cara, bicho. O mesmo cara ficou diante de um país que troca de presidente de 4 em 4 anos, o presidente do ECAD ficou quase cargo vitalício. Como é que pode isso? Tu vê que eu não é um órgão que se cuida com carinho, né? Não cuida com carinho. As pessoas falam muito de muita coisa, assim, da parte cultural, que lei disso, que lei daquilo. Eu nunca fui beneficiado por lei nenhuma, cara. Já tentei, já tentei. Nunca consegui passar por uma lei de incentivo. Pelo menos nunca chegou até mim. A maioria que vive do meu lado, assim, do meu patamar, né? O nosso patamar aqui eu não conheço, entendeu? Então, assim, você acreditar mesmo no trabalho. Por exemplo, o Caetano é um cara que sabe o quanto ele trabalhou, a quantidade excessiva de música que o cara tem que produzir, 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 produzir. Para poder viver, né? Para poder dar o boom. Não é aquilo que eu falei, né? O meu lance é cantar o samba e rede. Eu me divido em escola de samba, que eu amo carnaval, cantar samba e rede. Cantei no Carnaval de São Paulo durante muito tempo, entendeu? Cantei na tradição, cantei no Carnaval de São Paulo. Fiquei muito tempo no Carnaval lá, cantando de puxador oficial. Então, eu amo cantar. Então, eu fui dividindo sempre. Cantar samba e rede, compor. Compor samba e rede, entendeu? É, deixou a deixa, né? Então, vamos cantar um samba e rede, então, é? Cantando boa obra. Oi? Boa obra. Ah, é, né? Cantando o Carnaval, né? Vale o mesmo, gente. Esse é o grande prêmio ainda da nossa vida. O Salgueiro campeão do Carnaval. Carnaval 2009. Moisés Santiago, Paulo Schell. Leandro e Tatiana Leite. Vem no tambor, vem no tambor da academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar. Repique tamborim, sul do caixa e pandeiro, salve o mestre do salgueiro. No tambor, vem no tambor da academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar. Repique tamborim, sul do caixa e pandeiro. Salve o mestre do som, vem no tambor. Invade, eu digo com o som, o som do meu tambor ecoa, ecoa pelo ar, pelo ar. E faz meu coração com emoção, pulsa, invade, invade, a alma alucina. É vida, força e vibração, vai meu salgueiro, salgueiro. Esquenta o couro da paixão, pessoa da natureza. Primitiva comunicação da África, dos nossos ancestrais. Os deuses, os toques rituais, das civilizações, cultura, artimito, pressipura, tem batuque, tem magia. Tem axé, o poder que contagia, quem tem fé, na ginga do corpo, emana alegria. Desperta toda a energia, tem batuque, tem magia. Tem axé, o poder que contagia, quem tem fé, na ginga do corpo, emana alegria. Desperta toda a energia. No folclore, no folclore a herança, no canto e na dança, é festa e é popular. Seu ritmo encanta, envolve, levanta, e o povo quer dançar, é de lata, é de lata da sociedade. Batidas que fascinam, esperança social, transforma, ensina. Ao mundo dê um toque especial, é show, é show, é samba, é carnaval. Vem, 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 vem no tambor da academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar. Repique tamborim, tudo caspaneiro, salve o mestre do Salgueiro. Salve o mestre do Salgueiro, salve o quinto do Salgueiro. Salve. Quinto do Salgueiro, que tá passando um momento difícil, né, de saúde também. Saúde, meu velho, e ele foi o cara que conduziu esse hino e... E ajudou a gente, mais uma vez, né, a estar ali escrito na história do samba. E em livro, né, a gente foi escrito em livro já, né. É mesmo? É o livro do Aldir Blanc, né, estamos registrados lá, estamos... É, a herança do samba. Caramba. Um livro feito pelas mãos de Aldir Blanc, a gente foi escolhido também pra lá estar eternizando o nosso nome como contribuição, né, nossa pequena contribuição. O samba em rede é tua grande paixão, né, dá pra sentir, assim, que tu tem um carinho especial, né. O olho brilha, o olho brilha, o olho brilha. É, meu, assim, é outro universo, né, tipo, o samba do mediano, como a gente fala, e o samba em rede, o samba de quadro, é outro universo, né, assim, o que que mais te seduz no samba em rede, por exemplo, assim, o que que te faz todo ano estar lá e tal? Ah, mano, é... Se tu responder que é o dinheiro, tu me quebra, né, porque eu fiz a pergunta... A pergunta era pra ter aquela resposta... Se fosse o dinheiro, eu não disputava samba. Aí, isso aí... Né, se fosse o dinheiro. Porque você perde mais do que ganha, né. Porque tem um investimento alto, né. Um investimento alto. Eu não tenho capacidade financeira de bancar uma disputa de samba. Então, a minha capacidade de compor agrega alguns parceiros... Que investem. Que não escrevem, mas que tem o amor pelo samba e quer estar junto, entendeu? Então, é uma parceria bem legal. As pessoas falam muito do investidor, mas sem o investidor, o formato da disputa de samba, o compositor... Eu conheço N compositores que não tiveram a mesma felicidade que eu de ser agraciado com pessoas pra ajudar. E os caras estão fora do carnaval. Entendeu? Então, pelo dinheiro, não é. Lógico que tem o dinheiro também, porque você vai cantar. Agora, eu amo cantar samba e renda, né. Eu nasci ouvindo os grandes cantores, né. O Haroldo Melodia, Jamelão. Eu falei, Haroldo, primeiro porque é o cara que eu me inspirei muito da forma de cantar. Carlinhos de Pilares, Ney Viana. Eu peguei a nata, Neguinho da Beija-Flu, a nata da nata da nata do Miguinho do Estácio. Que eu pude ter a honra de cantar ao lado dele na Estácio de Sá em 2004. Eu cantei no Carnaval de São Paulo, vim pro Rio de Janeiro cantar com... Tive essa honra de ser convidado por ele pra cantar com ele no Carnaval da Estácio. Não cantei com o Haroldo, mas cantei com o filho dele, com o Ito Melodia, União da Ira. Não cantei com o Haroldo, mas cantei com o Quim do Salgueiro no Salgueiro. Ganhei o samba. Então, viu, a gente fala assim, tudo fica rodando, né. A gente acaba voltando no assunto. Tudo que eu fiz, né, naquele momento lá, o que seria ruim é o que eu transformei em coisa boa. Na minha composição, eu ganhei o samba no Salgueiro, meu primeiro ano no Salgueiro em 2005. Eu cheguei como compositor, eu defendi o meu samba, eu defendi o meu samba. As pessoas, quem não me conhecia, né, o pessoal do samba me sabia. Mas o leigo, aquele cara, presidente de alo, o cara, não sabe quem é você. E eu cheguei lá defendendo o meu samba, e na época, os cantores, cada um canta um samba, né. E eu não... Eu vim me perguntar, da onde eu é? Da onde você é? Saiu da onde? É o Quinho, né, cara. Porque o meu jeito de cantar é daquele segmento do Haroldo. E o Quinho, aí o pessoal falava que eu imitava ele. E eu imito ele mesmo. Já teve uma situação bem legal. Aí, eu cantei, me fui, ganhei o samba. O primeiro samba que eu ganhei como compositor, eu ganhei e me tornei um intérprete oficial, puxador, intérprete oficial da tradição, no especial. Primeiro samba que eu ganhei no Salgueiro, eu ganhei o samba e fui contratado pro Carro de Som. Caramba, já foi se destacando ali, né. Já cheguei, meio que... É, tamo aí. Se deixar... Chegamos, hein. Já chegamos, já chegamos. E só um detalhe. Tem esse problema, assim, de chamar de puxador, de intérprete? Tem gente que acha ruim. O Jamelão achava ruim, né? Isso aí, dava no joelho, né. Se chamar de puxador, vai ficar louco, né. Hoje em dia tem isso, assim, ou não? Eu acho que o que mais deixou essa coisa meia negativa foi o Jamelão, né. Os demais não... Não rola tanto, né. Não implicou. Mas o Jamelão implicava muito com isso, né. Talvez ele tivesse certo e a gente, todo mundo errado, né. Aí... Então, é... Então, eu sempre ouvia aquela coisa de cantar. Então... E os sambas e rendo me fascinavam. Aquelas letras, a forma que era... A mensagem, do jeito que mandava aquela coisa da... Da busca pela palavra. Por fazer... Sabe? Muito comercializar. Antigamente, o cara fazia o samba porque era bom de fazer samba. E eu faço samba hoje porque é bom, eu não sei fazer samba comercial. Samba e rendo. Vamos fazer um samba... Eu faço por fazer. Se saiu, refronzasse. Se saiu, saiu. Mas é um samba que eu tenho um contexto do que eu aprendi, do que tem no meu subconsciente, da forma de compor, né. Então, eu vi aquilo, aquilo me fascinava. A bateria da escola de samba. Eu comecei a desfilar em bloco carnavalista com 10 anos de idade. Com 11, eu já tinha ido pra bateria. Entendeu? Fiz parte de várias baterias. Teve um ano que eu desfilei do especial. Nas que davam, quase todas. Não tinham acesso. Ia pra bloco pra desfilar. E lá pra dentro de Santa Cruz. Lá pra Pavuna, pra não sei o ponto. Desfilei acho que uns 20, quase 30 lugares. A minha casa não cabia de fantasia. Era chegar em casa e trocar de roupa novinha. Tava no pique todo. Pô, desfilava em tudo quanto é lugar. Então, assim, é o amor do samba mesmo, sabe. E vai conjuminando. Porque eu fui virando mais profissional. Virei um intérprete de uma escola de samba, que foi a tradição. Comecei a cantar em outras. Cantei em escolas menores, antes de chegar na tradição, cantei em outras. Comecei a defender samba e rede. Entendeu? Então, você vai pro lado profissional. E automaticamente a grana tá ali, né. É consequência disso tudo, né. Mas o samba é por amor mesmo, cara. Já acabou. Perdemos o samba esse ano. Pô, não quero mais saber. Eu já falo não, não, amigo. Já tô ano que vem. Ano que vem. Se não tiver, eu já vou montar outra parceria. Sabe? E como é que funciona na prática, assim? Por exemplo, você recebe uma sinopse lá da escola. Aí, ó, tem compor em cima disso aqui. Só pra galera entender como é que funciona. Assim, não é você chega lá com qualquer assunto que você quer, né. Não é assim, né. Não, não. Hoje, antigamente eu não posso falar muito. Eu não convivi naquela época, né. Mas hoje existe um enredo, né. Enredo proposto pela escola. Desenvolvido pelo Carnavalesco. Hoje já tem equipe que tem enredista. É o cara contratado só pra escrever. Pra buscar a temática correta, tal, tal, tal. Então, hoje tem um cuidado muito grande. Então, é dado pra você um texto, né, Edu. Um mini livro, né. Era aquela redução, aquele... Como é que é? De redação de texto, né. Sim. Tu tinha que ler um texto e reduz em tanta linha. O resumo, né. A interpretação de texto, né. Interpretação de texto. Então, você lê um livro, depois você fazia o resumo de 40 páginas em 26 linhas. O enredo não é tanto. Não é tanto. Vamos supor aí. Bota aí. Quatro linhas, quatro folhas de um enredo narrado ao descobrimento do Brasil. Ó, os caras se reuniram lá em Portugal. Vamos traçar uma rota. Essa rota chegou numa determinada praia. Descobriram que tinha índio. Aí você vai desenvolvendo, musicando isso. Tinha o espelho, o índio, não sei o quê. Aí tu vai criando em cima daquilo, né. Aí começa os escampos, começa não sei o quê. E você tem que descrever uma... Geralmente existe uma obrigatoriedade de uma sequência, né. O início, o meio e o fim, né. Pra ter uma cronologia, pra isso ser entendido aos olhos do jurado. Que aí você tem o escarralho egórico que desenha esses momentos, esses principais momentos. Aí as fantasias contam a sequência, né, do enredo proposto e do que está sendo cantado. do que... Aí, quando sai o samba enredo, aí a preocupação do audiovisual. Que é o que você escreveu, com o que está sendo cantado, com o que está sendo visto, né. Então é um conjunto... Então você, pra compor, você tem que seguir essa cronologia e que teu samba resuma de uma forma tal que fica compreendido através da letra e da música o que se quer falar, né. O que se quer mostrar. Então tem que ter essa preocupação, tem que ter esse carinho, esse entendimento, tem que ter esse entendimento de... Como é que fala? É de desenvolvimento, né. Sim. Do enredo desse resumo tem que ser bem explicado, né. Você tem que demonstrar realmente a intenção daquele tudo, daquelas quatro folhas tem que estar ali. tem que fazer sentido ali, né, com o que estava ali, né. 20 e poucas, 30 linhas, né, mais ou menos. Sim. É uma média dos sambas, né. E agora estão com... Antigamente o carnaval você tinha 80 minutos de desfile, né. Hoje já diminuiu. 10 minutos parece não, mas é coisa pra caramba, né, cara. Então os sambas também agora está cada vez mais difícil de compor, né. Que os enredos permanecem o mesmo tamanho. as escolas diminuíram, o samba tem que diminuir pra passar naquele tempo na avenida. Aí tem que ter o tempo da apresentação da... Isso você tem que compor. Pensando nisso. Já compor pensando no tempo de desfile. Quantos minutos ele vai passar, então... É, já tem até matemática, o que era português. Já é matemática. Era matemática. Caramba. Moisés, poxa, papo incrível assim, cara. Eu queria fazer um pedido pra vocês pra acabar com a música, mas não necessariamente tem que ser uma... Acabar com a música não. Não, acabar com uma música. Mas não precisa ser uma que vocês não tocaram não. Pode ser alguma que você já tocou e você quer terminar com ela porque é a música marcante. Enfim, fica à vontade. Se quiser, você vai lá, vai lá. Pode ser, enfim. Mas antes de você cantar, eu queria agradecer a tua vinda aqui. Espero que você tenha curtido o papo. Você até brincou no telefone, estava meio que ansioso pelo papo, né. Espero que tenha atendido as suas expectativas que tenha sido maneiro pra você e deixe as portas abertas aí, meu irmão. Estamos aí. Inclusive, eu já botei um calço ali na porta porque eu tenho um negócio pra passar pela breja da porta pra você ouvir. É, me manda. Por favor, que eu quero ouvir. Por favor. Obrigado, meu irmão, por você ter vindo. Foi demais. Eu fico feliz e confesso que eu... Eu falei com ele ontem. E ontem a gente estava... Vê como é que não é pelo dinheiro. Ontem a gente estava numa disputa numa escola de samba do Grupo D do Rio de Janeiro. Que é a Flor da Mina. Estávamos na final ontem. Perdemos na final. Mas a gente foi lá. Eu fiquei lá até acabar. Esperando o resultado. Sabe, vibrando. E o magistrado falei com ele, cara, ontem eu fiquei devagar. Eu gosto de tomar um whiskyzinho. Então, eu fiquei... Pianinho. Não tenho que chegar lá amanhã. Porque eu esperei esse momento de coração mesmo. Que legal. Ansiedade grande. de cada hora que alguém falava meu nome aqui. E as pessoas me mandam. E as pessoas me... Pô, quando é que esse cara vai te levar lá? E as pessoas me cobrando. Quando é que esse cara vai te levar lá, bicho? O que está faltando? Me mandaram. Sério, cara? Muita gente mesmo. Os próprias pessoas que vinham aqui. Pô, você tem que ir lá. Pô, eu falei de você. Tu já viu? Plantei a semente lá, né? O Caetano na mesma hora. Pô, eu falei com o Brito lá. Você tem que ir. Falei, pô, cara. Deve ter algum problema. De jeito nenhum. Deve ter alguma coisa que vazou que eu ainda não sei o que é. Alguma fofoca. Então, cara, de coração, parabéns também pelo que você faz. Você soube aproveitar os designos que Deus te mandou, as luzes que chegaram até você e você criar esse grande canal de comunicação que me dá direito aqui de falar um pouco de minha pessoa. Eu sei que chega em outros lugares, em outras divisões do nosso Brasil e até fora. Quem sabe que alguém possa ter ouvido eu falar sobre a necessidade da gente ter esse cuidado com o que a gente plantou. Alguém que possa nos ajudar a colher melhor. plantamos. Agora, colhe como? Vai deixar a fruta cair. Então, tem muito tempo que está caindo fruta do pé que eu plantei. Então, é hora de equilibrar isso, de a gente conseguir ainda ser um agregador maior com um horizonte mais amplo do Brasil com a nossa samba, com a nossa música. Obrigado aí, cara. Parabéns. Estamos juntas. Obrigadão. Vamos nessa. Vamos acabar com qual? Obrigado, papai do céu. Senhores me ouviram. Obrigado. E aí, vamos acabar com qual? Vou acabar com o cara. Vou acabar com o cara, não. Não vamos acabar com o samba nem com o cara. Um cantor simplesmente fantástico. Assim, daquelas músicas, sabe, a gente pensa em uma. Eu e Dudu, quando fizemos favo de mel, mandamos também para o Exalta. o Exalta não gravou. O Bira pegou e botou no disco do Sem Compromisso. Aí o Dudu fez igual eu fiz com o meu trabalho. Eu chamei o molejo para cantar. Quando ela chega, aquela música ia quebrar. E o Dudu pegou e chamou o Péricles para cantar com ele no DVD dele, favo de mel. Verdade. Falou já que ele não gravou, ele vai cantar comigo. O Dudu é um grande irmão. Aí ele chamou o Péricles porque era vontade de ouvir favo de mel da voz do Péricles. E ter conseguido gravar com ele também um presentaço o samba que eu tive a felicidade de fazer com o Carlos Caetano e Adriano Ribeiro. É. Pega o violão, pega o violão. Tem que ser no violão, tem que ser no violão. Obrigado, gente. Manda um abraço para Manaus. Aproveitar o final aqui. Se quiser seguir a gente, pode falar, né? Claro, fica à vontade. Se quiser seguir a gente no Instagram, é Moisés Santiago MS. É o nosso contato no Instagram. Nosso contato para show, para trabalho é o telefone 21-970-13-1616. Quem sabe que o meu contato de trabalho possa ser outro. Agradecer um cara que também te procurou muito para a gente estar aqui, que é o Delcio. Grande, Delcio. O Delcio, meu parceiro, estudamos juntos. É um Delcio que corre atrás também, me ajuda muito, outras pessoas. para todos aí fortaleceram. O Três Pretos mais um que está fortalecendo também, que é muito o nosso bem. Todo mundo que quer o nosso bem. Toda a família, um grande abraço. Alex Almeida, Clube da Insônia. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Sabe o que a gente gravou com o Péricles? O rei da voz, né? É um absurdo eu querer cantar, eu sou aquele cantor, mas é o compositor, né? A procura acabou Achei minha vida em você Em você, em você, em você É difícil no amor Se completar, se resolver Cumplicidade Cumplicidade Faz a verdade Renascer Alimentando Nossa vontade De querer De querer De querer A gente é dança ao céu A gente toca ao céu A gente é de invejar A gente é de invejar Não tem como explicar A gente banha o mar Dá brilho pro luar Dá brilho pro luar A gente é gente A gente é dança ao ferrell A gente toca ao céu A gente é de invejar Não tem como explicar A gente banha o mar Dá brilho pro luar A gente é a gente A gente é a gente A gente Pedro Brito, obrigado, cara Ah, meu irmão, sensacional Tamo junto Demais, demorou, mas rolou Acho que sim É isso, gente, ó Espero que vocês tenham curtido Dê o like no vídeo aí, compartilha Manda pra galera, que a galera sempre fica assistindo aí, né Manda pra muita gente, pra galera ver O trabalho do Moisés Santiago Aparece aqui, rapaziada, ó Senta ali agora, pra todo mundo ver Pra gente finalizar ali, Alex Pra gente finalizar em grande estilo ali, ó Pode sentar lá Pode, ó o cavaco aí, cuidado É isso, ó Ninguém chega a lugar nenhum sozinho Ele chegou aqui com essa dupla aí, ó Vem um pouquinho mais pro lado aqui, ó Aí, ó Olha lá Aí Aí é o time Moisés Santiago É Equipe Caramujo É isso, gente Devagar, mas Caramujo, devagar Devagar, mas sempre chega Foi demais, gente Abraço, viu Até a próxima Valeu Valeu Oi Pode tirar aqui mesmo E aí E aí Obrigado.